Música Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a esta audiência pública convocada conforme ele tal publicado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 26 de setembro de 2023 e promovida conjuntamente entre a Comissão de Saneamento Ambiental e a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERGE para tratar do tema busca de solução para os problemas da poluição causada pela Companhia Siderúrgica Nacional no município de Rota Redonda Damos boa noite também e agradecemos a participação de todas e todos que nos acompanham pela transmissão da TV LERGE Para iniciarmos os trabalhos, convido para concorrer à mesa principal o deputado estadual Jorge Felipe, presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente Convido, quero justificar aqui a ausência da deputada Lucinha onde a sua empregada pegou e testou o convite e ela vai esperar alguns dias para poder realizar o teste Então, deputada Lucinha, a qual faz parte, a Comissão de Saneamento Ambiental não vai poder estar presente quando a sua empregada pegou o convite Convido também o vereador Raoni para poder fazer parte da mesa Convido o representante do INEA, Instituto Estadual do Ambiente a senhora desde Oliveira Delfino, vice-presidente do INEA Convido o representante da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional Aldo José, gerente de Meio Ambiente Agradecemos a presença e convidamos para a seta em suas cadeiras os vereadores Jorge Cuede, do vereador Rodrigo Furtado O representante do Instituto Internacional Arayara, senhor Murias para concorrer a mesa de outros vereadores A representante da Federação das Associações de Moradores de Volta Redonda a senhora Maria das Graças dos Santos O representante do Vicariato Episcopal de Volta Redonda o padre Juarez Sampaio A representante da UAB, 5ª Subsecopal de Volta Redonda doutora Carolina Patituzzi de Azevedo O representante do movimento Ética na Política o senhor Luiz Antônio O representante do sindicato de metalúrgico de superveniense o senhor Maurício Faustino O representante do comitê de macia do Médio Paraíba do Sul Luiz Felipe Vamos dar início a essa audiência pública com a execução do hino nacional Para isso convido todos a ficarem de pé Obrigado 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 Amém. 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 Neste momento, peço um minuto de silêncio em memória do nosso querido amigo Toninho, servidor desta casa, que dedicou a sua vida a prestar um excelente trabalho na Copa da Câmara dos Vereadores de Volta Redonda e que fez sua Páscoa recentemente. Porém, vamos fazer um minuto de silêncio, por favor. Amém. Obrigado. O objetivo desta audiência pública é debater a poluição provocada pela Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Quando eu olho e vejo a Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo, sociedade civil e organizada, muito bem representada, olho e vejo a PSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que enviou o representante, vejo o INEA, órgão que tem compromisso de fiscalizar e acompanhar a poluição na cidade de Volta Redonda. O poder legislativo, na pessoa dos deputados estaduais e dos vereadores, eu me encho de esperança para que possamos, juntos, encontrar, através do diálogo, uma solução para resolver essa questão da poluição que atormenta e muito a população da cidade de Volta Redonda, causando um grande dano à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Vou aqui passar a palavra ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Jorge Felipe Neto, para que possa fazer sua fala. Muito obrigado, presidente Jair. Meu querido amigo, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, é fundamental a reelevação dessa audiência pública, à luz de outras que a gente já fez, pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o que a gente quer é solução. E acho que é isso que o povo de Volta Redonda quer também. As fotos, as reiteradas ocorrências de danos ao meio ambiente e a vida de cada um dos senhores e senhoras e senhores, da poluição do ar, da poluição nas casas, da poluição dos corpos hídricos do Paraíba Sul, por exemplo, reiteradamente, denotam a nós, da Assembleia Legislativa, que a CSN não só vem descumprindo os seus termos de ajuste de conduta com a INEA, as reiteradas decisões da Justiça Federal, mas também, sendo muito franco, fazendo pouco caso dessa audiência pública, ao mandar o seu representante à figura de um gerente do setor ambiental. Com toda a franqueza, esperava aqui o presidente, o vice-presidente, diretores com poder decisório, com poder decisório financeiro e administrativo, para efetivamente solucionar o que todos nós sabemos que é verdade e que nenhuma apresentação, como mais belas sejam, demonstrará o contrário, deputado de Jair. Aqui tem fotos e notícias, carros cheios de polígios, belamente pintados, inclusive, CSN, varandas, moradores de Volta Redonda, ficou duas semanas sem entrar em casa, a quantidade de polígios em carvão, a ajudar que seja isso, a gente não sabe que tem contaminação, o que é, uma siderúrgica como a CSN, décadas histórias, não é possível que não tenha se dedicado a estar Jair, a minimamente colocar na saída dos altos fóruns, filtros adequados ao seu registro, e, enfim, dezenas de fotos, basicamente, notícias, moradores de Volta Redonda, é que é uma disposição da CSN, situação está estressantada, pó magnético, moradores que protegem contra a turista emitida pela CSN em Volta Redonda. Mais do que isso, uma situação extremamente gravosa, de uma montanha, e é isso mesmo, é uma verdadeira montanha de escória siderúrgica, à beira do rio, o rio que é fundamental para a geração de energia elétrica do rio, para a segurança hídrica do rio, e não sei se os senhores já tiveram contato com essa substância, que é a escória de altos fóruns, o agregado siderúrgico, como muitas vezes se chama. Eu tive, deputado de Jair, a honra de ser na capital do Rio de Janeiro, secretário de conservação e ambiente, cuidando, assim, de toda a paz dentro da sua asfáltica, manutenção mesmo, micro e macro-embranagem da cidade, de luz, de água, espaço de Jair, e, em determinada época, me foi oferecida pela térmica, que é uma cirúrgica no complexo industrial de Santa Cruz, a tal do agregado ciderúrgico. Não, usei isso aqui como subbase, lugar que não tiver faltado, que tiver só um barro. É uma solução de baixo custo, é a reciclagem, a reutilização de um dejeto industrial. Falei, tá bom, vamos tentar. Deputado de Jair, tentando colocar uma arma. Em dois dias, todos os moradores foram parar nas unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro, e isso que tinham todos os lados comprovando, teoricamente comprovando, que aquilo era seguro para utilização, mas um pouco material com calor adentrava a casa das pessoas, matórias danadas, você imagina, resíduos de metactesado, chumbo, mercurio, sei lá o que mais tem nesses agregados ciderúrgicos, indo, essas substâncias, para dentro da casa de todos nós. O vírgula, o vírgula aí, para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós. E a resposta que a gente tem da CSN, é a mais debochada possível. Sim, temos uma montanha de dejetos na Deus de um rio, mas não é a 100 metros, a gente está falando a 10. E ela está em equilíbrio estático, ou seja, a montanha se suporta. Tá bom, o que você vai fazer com essa montanha de dejetos de um alto corpo, completamente contaminada? A gente não sabe. Vamos continuar com ela ali, porque a gente não sabe o que vai fazer com ela. Ora, eu pergunto a vocês, isso é um problema do cidadão? O que a CSN vai fazer? São os deputados que têm que decidir? Evidentemente, é um dever da CSN, e é um dever público nosso, exigir que ela resolva. E assim tem sido feito, inclusive, pelo INES. Tax, em 2012, 16 e 21. Reiteradamente, descumpridos. Aliás, não só eles, eu estava já ali, não só aqui, aliás, como também no seu terminal na ilha da Guaíba, São Vigano, em Mangarativa, que foi fechado em 2021 por aquela prefeitura. e quando se descumpre o taxa, o que acontece? Multa. Dois milhões de reais. Quanto é o faturamento da CSN? Eu já fui ativista da CSN, não estou mais. Milhões. Mas, eu lembro que era da casa de uns 4, 5 mil anos. E você vai dar uma luta de dois milhões de reais? Aí, realmente, eu falo que está igual a incidência financeira que você tem em uma empresa forte. Atultamente nulo. Então, o que a gente veio aqui defender, eu já iria ao seu lado, que é, não só deputado estadual, mas defensor desta cidade, desta região, dos outros centros sul-fluminense, muito me orgulho de estar no parlamento ao lado de Boa Excelência, é que se a CSN não for responsabilizada em prazoável pelos danos que causam a cidade de Montaí-Rodônia e potencialmente a todo o Estado do Rio de Janeiro, num prazo razoável dado pelo INE, para cada condicionante, seja 30, seja 60 dias, o INE tome a sua atitude, seu poder de polícia ambiental e feche a CSN até que resolva, que é isso que vai resolver o problema dos moradores de Montaí-Rodônia e de todos os moradores do Estado do Rio de Janeiro no quesito de segurança hídrica. lembrando a nobre vice-presidente que também muito nos orgulha estar aqui, o vereador Raoni, aliás, agradecendo também a essa Câmara de Vereadores pela acolhida a nossa audiência pública e nós estamos aqui no mundo público e temos que sair com uma solução. Falei isso ao presidente Filipe Campeu, falei isso ao meu querido amigo secretário, vice-governador do Estado Tiago Pampolho, que a gente tem que sair daqui com uma solução. sendo for dada pela CSE por falta de incentivo ou de poder decisório nessa audiência que seja terminantemente resolvido pelo INEA. Obrigado, deputado Jorge Filipe, meu amigo. Quero registrar aqui a presença Bruno Araújo, assessor do deputado Federal Flávio Zerafim e cargo do Rio de Lisboa, assessor do deputado Munir Francisco Neto. Luciano Pelletti, assessora do deputado estadual Tiaju. Natália Drummond Lopes, assessora da deputada Marina do MST. Marcos Paulo, assessor de comunicação e planeamento da Leste. Fagne Taranto, subtenente do INEA. Vou passar a palavra ao vereador Raoni para poder fazer ojo da palavra. Boa noite a todas e a todos. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar o deputado estadual Jari, pela audiência pública, por toda a mobilização ao longo de todos esses anos. bem-vindo, bem-vindo a Bota Redonda. Obrigado pela sua presença e a sua preocupação com a nossa cidade. Quero cumprimentar a CSN aqui na pessoa do Aldo José, dizer sim que eu fico muito feliz de ver a CSN aqui, visto que na nossa agência pública, nessa casa legislativa, a CSN faltou poderes constituídos da população de Bota Redonda tem surgido efeito. Quero cumprimentar com o fim, a Dentes deu fim do vice-presidente do INEA, que já esteve na nossa última audiência pública, que se vai se presentar aqui hoje. E eu quero trazer uma ótima notícia para todos vocês. Estive em Brasília do Alonso dessa semana, que acompanhou as redes sociais mil e nós conseguimos confirmar a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em Volta Redonda para acompanhar essa questão. É um motivo de muita alegria, deputado Jair, que ela estará em Volta Redonda porque ela viu o que nós sofremos aqui. Ela me confideceu que nunca tinha visto uma situação como essa no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, a poluição em Volta Redonda é muito evidente. Nós temos os índices de material particulado, que é o MP2.5, o MP10, que nem é o pouco que a gente vê esse pobrezo que está nas nossas casas. Eles são piores ainda. E todos esses dados estão assim ou permitidos pela Organização Mundial da Saúde. E ela se preocupou muito se estará presente. Ela me recebeu no gabinete dela. Eu quero trazer essa notícia para vocês. Eu quero encerrar porque minha fala vai ser bem breve porque nós estamos aqui para ouvir o INEA e a CSM. A gente quer ouvir o que eles têm a dizer e o que eles estão fazendo. Mas já adianto, de antemão, que o decreto que foi instalado pelo governo do Estado é insuficiente para a fiscalização acontecer. E eles estão fora do padrão da Organização Mundial da Saúde. O CONAMA já desceu uma portaria interna de atualização desta resolução da 491, que é o que o INEA deveria se basear esses anos mas se obtiu. E eles estão analisando lá no CIPAM, que é a Câmara Técnica do CONAMA, no mesmo dia que nós visitamos a ministra Marina há alguns meses atrás, uma atualização para os índices da Organização Mundial da Saúde de 2021, que vai tornar mais restrito ainda o controle ambiental de emissões de gases e poluentes em nossa cidade e todo o Brasil. Então, essa é uma ótima notícia que eu vim trazer para vocês. Quero agradecer aqui ao deputado Jari. Muito me honra estar aqui com todos vocês, com a população de Volta Redonda e seguimos na luta pela qualidade do ar do nosso município. Nós vamos ver quando os mais respirar esse ar poluído repleto de gases e de material particular que causam problemas muito graves para a nossa saúde. Mas seguimos na luta e eu quero dizer que o mérito, o grande mérito do deputado Jari é da população que não se cansa de denunciar o que vê todos os dias. Todos os dias nas redes sociais a população se manifesta quando ela vê um pouquinho a mais de pó já posta, já coloca e isso mostra o quanto o povo de Volta Redonda tem consciência ambiental e a CSN vai ter que nos ouvir. Muito obrigado e boa noite a todos e a todos. Obrigado, Eugênio Raoni. Agora convido a representante do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, senhora Tese de Oliveira de Alvino, vice-presidente para poder fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer ao vereador Raoni e ao deputado Jair, também ao Jair Felipe Neto pelo convite ao INEA para participar dessa audiência e também parabenizá-los, porque é importante que a gente faça essa resposta, esteja aqui disponível para responder os chamamentos e também a população poder chegar até ao órgão público que é de controle, assim como a CSN que hoje também veio aqui. Eu estive aqui na última audiência pública onde tratamos desse assunto, respondendo, ouvindo aos questionamentos que aqui foram feitos. Como eu falei na última audiência, o INEA tem identificado as ações de fiscalização e monitoramento da CSN da UPV relacionada ao TAC, assim como a outros empreendimentos da CSN que estão aqui em volta redonda. Monitoramento da qualidade do ar, trouxemos também uma estação móvel para ficar aqui permanentemente, além das estações de monitoramento que já estão funcionando aqui, mandam os dados automaticamente para o INEA e a gente faz uma análise contínua com o boletim diário da qualidade do ar aqui no município de Volta Redonda. Com relação à qualidade do ar, o INEA trabalhou intensamente para a revisão do decreto. Esse novo decreto que foi promulgado recentemente, ele traz já um programa de monitoramento das partículas sedimentáveis que é o pó preto que tem dado tantos transtornos à população de Volta Redonda. o INEA sabe disso, o INEA tem atuado junto à CSN para que diminua esse pó preto e para que a gente consiga resolver essa questão aqui no município. Nossa equipe hoje também está aqui para acompanhar e ouvir os questionamentos de vocês e tem estado nessas historias que têm sido feitas. tanto a equipe da sede do INEA da gerência de licenciamento de atividades industriais que acompanha a autorização ambiental de funcionamento da CSN assim como acompanha outras licenças de operação aqui no município bem como as nossas gerências que cuidam do monitoramento de áreas contaminadas estamos de fato atentos a todas as ações da CSN aqui no município aos empreendimentos que nós temos envolvidos aqui. Foram ao longo de 2018 para cá a superintendência ela fez 119 historias nesse último ano a nossa equipe da gerência de licenciamento passou uma semana em julho aqui já retornou em agosto e temos pretensão de fazer uma nova vistoria completa na CSN em agosto em outubro então em outubro a gente já tem nova previsão a diretoria de fiscalização também fiscalização e pós-incenso também já tem ações para verificar as questões aqui da CSN temos atendido as emergências ambientais nossa equipe se desloca da sede para cá aonde a gente tem um suporte maior mas também a equipe do INEA que trabalha aqui diretamente que a nossa superintendência regional também tem atendido as demandas o nosso objetivo e a instrução tanto do nosso secretário Tiago Campolha quanto do presidente Felipe Campelo é de que a gente faça um monitoramento um acompanhamento da CSN corriqueiro estando junto a CSN para verificar se eles estão cumprindo ou não tanto as ações do TAC quanto as ações das AAS ou das suas licenças então está havendo esse cumprimento descondicionante temos sim feito autos de constatação tem alguns que a CSN já recebeu alguns que ela vai receber novamente os autos de infração de constatação estamos também trabalhando para que essas multas elas sejam de fato padas e aplicadas para a melhoria da qualidade ambiental do município de Volta Redonda é o nosso objetivo também já que Volta Redonda é impactada que isso retorne aqui para a melhoria da qualidade ambiental e temos ao longo desse período que falta para se concluir o TAC que realmente haja uma melhora significativa que a gente não fique fazendo TAC após TAC sem ver resultados efetivos na melhoria da qualidade ambiental da CSN sabemos que a CSN tem uma série de questões de problemas inclusive operacionais que se refletem na AEP que precisam ser corrigidos e por isso estamos fazendo esse acompanhamento mais de perto com o maior número de vistorias que estão resultando o maior número de notificações e correções nosso objetivo é trabalhar realmente para que haja o atendimento aquelas condicionantes aquelas determinações que estão previstas e me coloco aqui à disposição como coloquei também na última audiência para que a gente possa responder aos questionamentos que há da população de um modo geral e que a gente possa ouvir a CSN e trazer essas ações de melhoria que tem sido apresentadas também ao INEA então queria agradecer a todos ao convite mais uma vez e nos colocar à disposição obrigado antes de eu passar a palavra ao gerente ambiental do CSN eu quero aqui fazer uma ponderação referente ao decreto que o Estado concedeu para que o INEA fiscalize monitore as partículas sedimentáveis que é o chamado pau preto que atormentem muito a população na cidade de Montaenor conforme eu falei causando dano na saúde da população e ao meio ambiente nós não podemos deles de forma alguma permitir que esse decreto tenha até 180 dias seis meses para funcionar é um absurdo isso deles não podemos de forma alguma permitir que isso aconteça eu e o deputado Carlos Vim e a deputada Marina do MSP nós apresentamos um projeto que está tramitando na casa tem certeza que eu posso contar com o seu voto e todos os deputados após ser votado esse projeto o INEA vai voltar a controlar os partidos sentimentais esse chamado completo de forma imediata que é uma população externa seis meses para poder voltar monitorar e controlar o componente que atualmente da cidade no meu entendimento é muito tempo nós precisamos que esse decreto ele possa entrar de bom desde já e espero nós possamos sair daqui da sua viência hoje com o comprometimento da minha ideia que esse decreto começa a ficar amanhã porque não podemos de forma como admitir estamos lá tramitando na casa e contamos com o apoio de todos os deputados que tem certeza o presidente a quem eu quero agradecer aqui o meu amigo Marcelato a quem deu o maior apoio a maior força para que o nosso projeto está realizando aqui a sua audiência pública na cidade de Ronda Redonda ele vai contar esse projeto nós vamos aprovar que esse projeto vai fazer com que a população de Ronda Redonda tenha realmente o que deseja ou seja a definição dos sofrimentos causados pelo comprometimento antes de eu gastar a palavra ao gerente Aldo eu vou colocar aqui um vídeo do meu líder companheiro do partido Carlos Mink para que todos possam ver por favor se puder colocar aí o vídeo com a fala do deputado Carlos Mink por favor um forte abraço ecológico para o povo de Ronda Redonda especial nossos companheiros das comissões de saneamento ambiental meu camarada Jair deputado ecossocialista também Jorge Felipe Neto da comissão do meio ambiente que eu também faço parte não condigo essa audiência mas estou participando acompanhando grande a maior força há poucos dias um mês e pouco atrás apresentamos um projeto eu e o companheiro do Caribe para combater a produção do ar em volta redonda o Inéia antes monitorava esse cor preto que se deposita nas casas no chão no carro e sobretudo no pulmão das pessoas por alguma razão misteriosa pararam de monitorar o nosso projeto diz que ele tinha que voltar a monitorar queria dar um grande abraço para vocês que estão participando da audiência na hora que tem uma crise de produção o pessoal se mobiliza mas tem coisas antigas Volta Redonda é a única cidade que eu conheço do Brasil que tem um grupo de leucopênicos trabalhadores que contraíram a leucopenia porque trabalhavam na CSM e foram expostos ao benzeno o benzeno é um gás tóxico que quebra os glóbulos brancos do sistema imunológico e gera essa doença terrível leucopenia que quebra a imunidade do trabalhador e isso nós conseguimos controlar através de uma série de mecanismos eles tiveram que fazer um tipo de controle nas portas e o benzeno deixou de ser pelo menos o que era antes mas o que significa que é o benzeno é o peixe é o pó são as pilhas nós queremos o emprego mas queremos saúde não temos que escolher que é uma coisa ou outra então parabéns a vocês que estão nobilizados contem sempre com a gente um abraço e muito obrigado agora vivo o deputado Carlos Mildo agora vou passar a palavra e convido o representante da FSM Companhia Ciberímpica Nacional Aldo José gerente de meio ambiente para poder fazer o uso da palavra Boa noite a todos Boa noite Deputado Jair Deputado Jorge Jorge Felipe Vereador Raoni Deite é um prazer estar aqui discutindo realmente essa questão e é importante também apresentarmos as melhorias o que é feito pela CCM muita gente desconhece o que a CCM faz pela cidade e a importância da empresa para a nossa comunidade como o deputado falou meu nome é Aldo José eu sou engenheiro químico formado na escola federal na Universidade Federal do Rio de Janeiro trabalho na área ambiental há algumas décadas e sou morador de Volta Redonda então a preocupação que vocês têm é a preocupação que a empresa tem e eu também tenho por favor pode passar a próxima por favor bom a CCM tem diversos programas voluntários dentre eles o programa da educação ambiental que é feito em parceria com o município de Volta Redonda onde nós trabalhamos em conjunto com o município principalmente Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação na formação dos nossos jovens na educação ambiental do futuro da universidade e temos desenvolvido diversos programas junto à comunidade durante os anos de 2022 e 2023 nós temos uma ação dentro do nosso calendário ambiental que é o repovoamento do Rio Paraíba do Sul com espécies nativas nesses últimos dois anos nós já soltamos mais de 20 mil espécies nativas no Rio Paraíba do Sul contribuindo com o repovoamento do nosso rio próximo por favor na semana da árvore dentro da CIPATMA que é um evento interno da CSM nós desenvolvemos diversas atividades internamente com os nossos funcionários com os filhos dos nossos funcionários e com a comunidade de Volta Redonda levando essas escolas que fazem parte do programa de educação ambiental na Floresta da Cicuta tendo uma integração com a natureza mostrando tudo o que existe ao redor da nossa cidade é um programa que começou com 20 escolas hoje nós temos mais de 35 escolas dentro do programa de educação ambiental e é um sucesso a cada dia mais escolas do município querem ser atendidas por esse programa de educação ambiental nós estamos contribuindo com o crescimento da cidade por favor próximo dentro da essa semana nós fizemos o evento também de uma forma voluntária mais uma vez que foi uma exposição de inclusão com deficientes visuais onde nós fizemos uma exposição sensorial de forma de forma a intuir esse grupo dentro da sociedade não só todas as gravuras todas as estruturas com leitura braile trazendo a intrusão desse fragmento da nossa sociedade para o nosso dia a dia exposição com sensorial também de espécies existentes na nossa fundação CSN onde essa turma com deficiência visual pode fazer uma interação muito forte pode avançar esse é um evento que aconteceu iniciou por uma motivação dos funcionários do chão de fábrica da CSN e foi comprado a ideia de uma forma corporativa dentro da nossa usina Presidente Varga se chama movimento tampinha movimento a tampinha que basicamente se trata do recolhimento de tampinhas tampas de garrafas PET para o que? Fazer a transformar doações em cadeira de rodas isso começou de uma maneira interna estragando a força dentro da nossa cidade sendo adotado em escolas particulares e escolas municipais também próximo por favor o alto população estou vendo a gente que você está com muita boa vontade para poder fazer a apresentação mas se puder resumir o que a CSN está fazendo para poder amenizar o comprimento da população do que traz as partidas de metade em concreto na tormenta dia e noite a população da nossa cidade é isso eu vou com a população externa da CSN se eu puder resumir por favor deputado Jari se o senhor me permite se o senhor me permite esse é o momento aqui foram dito algumas algumas constatações por parte acredito de pessoas que não tenham um total conhecimento do qual não são verdadeiras e esse é o momento que nós temos para demonstrar o como nós estamos atendendo então assim se o senhor me permitir continuar a apresentação nós vamos chegar a esse ponto só para fazer entender alguém aqui que entiu com relação a produção colocada para a CSN na cidade de Monta Redonda tem alguma mentira nisso? eu sempre digo sempre disse e digo a importância da CSN para a cidade de Monta Redonda no que tange a questão da impregabilidade isso não se discute mas quem ficou não me tira com relação ao sofrimento causado pelo pau preto não alguém emitiu aqui gente alguém emitiu aqui ninguém emitiu então assim eu quero em nome da população meus colegas de uma de Cedeira que já falaram que ninguém emitiu e com relação a CSN não o pau preto é uma realidade prejudica a cidade de Monta Redonda atormenta a população prejudicando a saúde e o meio ambiente falei que o Iné está ali para poder fazer com que o controle seja imediato não pode esperar a CSN para poder controlar a CSN é ainda diminuindo então vou agradecer sua palha vou agradecer sua palha mas peço a você que possa resumir e tentar fazer com que a população estere ouvi a CSN que não é só pensar no lucro não não é só pensar no lucro não é lucrar bilhões bilhões e não ter contrapartida com relação a trocar equipamentos né e trabalhar em prol da melhoria da qualidade do ar da nossa cidade por favor com sua palavra para garantir muito obrigado deputado Jair bom continuando a minha fala a CSN ela tem realmente um termo de ajustamento de conduta assinado desde 2018 onde nós já investimos 580 milhões de reais gastos até agora mas 700 milhões de reais estão em andamento para exatamente cumprir esse TAC e trazer com foco a qualidade do ar isso está previsto no TAC e está em linha e tudo está sendo feito para que até no ano que vem nós tenhamos cumprido plenamente todas essas ações então é importante destacar que nós estamos sim investindo nós não pagamos apenas multas o investimento são altos e estão sendo feitos para trazer um maior conforto da nossa sociedade próximo por favor esse TAC trouxe pela primeira vez uma ação bastante importante para o município de volta redonda foi a primeira vez que as multas foram pagas em benefício em prol da nossa cidade onde nós investimos na fazenda do ingar fazendo uma trilha de vai-par conforme foi solicitação a época dos governantes de volta redonda nós fizemos também a plantir cerca de 10 mil mudas de árvores nativas em torno de toda a cidade por favor pode passar a próxima só foram cerca de 10 mil mudas plantadas em toda a cidade por favor mais um além disso nós contribuímos sim para para a questão líbrica a CSM ela recircula 95% da sua água e esse volume é capaz de abastecer uma cidade com 16 milhões de habitantes é um estado do Rio de Janeiro um pouco maior do que o estado do Rio de Janeiro e nós disponibilizamos isso isso que é recirculado essa água de uma certa maneira é disponibilizada para a sociedade nós temos ainda uma redução feita de forma voluntária da nossa autora diminuindo a nossa captação em 38% resultando numa questão de economia um aumento da disponibilidade hídrica para a sociedade que corresponde a uma cidade com um milhão de habitantes nós fizemos fomos a única citerúrgica na América Latina a desenvolver a pegada hídrica essa pegada hídrica que foi feita trazendo todo o balanço de massa do que é utilizado na CCN em termos de consumo hídrico é que possibilitou essa redução da autora de forma voluntária aumentando a disponibilidade hídrica por favor por favor próximo resíduos como o deputado foi colocado aqui nós somos sim um grande gerador de resíduos mas somos também um grande utilizador 93% dos resíduos gerados na CCN são reciclados internamente através dos processos de resíduos de resíduos pessoal por favor vamos garantir aqui por favor a palavra no áudio por favor continuando deputado nós somos um grande recicladores sim a sintetização ela recicla grande parte desse resíduo então nós também temos uma consciência alta quanto a questão da disposição de resíduos diminuímos sim a quantidade de resíduos que são dispostos em adeus e são reutilizados internamente sobre o projeto da sintetização nós estamos falando que temos investimento de 2022 até 2024 de 777 milhões onde nós estamos isso vai aumentar durante a obra empregos o principal objetivo disso é diminuir a quantidade de material particular nas nossas chaminés reduzir a questão da emissão de CO2 contribuir com a reciclagem o aumento da reciclagem de resíduos dentro dos nossos processos ideológicos por favor próximo essa imagem nada mais aí representa o que é um precipitador eletrostático e o seu funcionamento é uma grande caixa com filtros com poder diferencial de cargas onde as placas elas atraem o material com pó que sai na chaminé e eles são recolhidos na parte inferior com isso nós estaremos sim garantindo ao atendimento da legislação e até que isso seja feito outras ações estão sendo tomadas como manutenção dos nossos ativos até a conclusão dessa grande obra esse grande investimento que foi colocado anteriormente o próximo bom pode passar aqui nós estamos falando exatamente das grandes ações e aí você pode ver você verificar o que está sendo feito em paralelo até as grandes obras e são ações que vão perpetuar independente da obra como é a utilização do polímero nas nossas pilhas de materiais de minério carvão foco elas passaram a ser aumentadas com essa aplicação de polímero criando uma película de 3 a 5 milímetros que impede a ação eólica de ressuspensão do material como nós tivemos durante o mês de junho naquela na invenção térmica aqui em volta redonda por favor a instalação de aspessores de névoa são grandes canhões de névoa que também nos auxiliam na na manutenção de todo esse material que possa vir a ser ressuspenso mantendo dentro do interior da própria usina são pequenas potículas que ajudam a aglomeração do material mantendo dentro da própria usina por favor mais um bom quando nós falamos da questão de qualidade do ar é importante que se diga que volta redonda é uma das cidades mais bem monitoradas do Brasil quando então você está firmando com a qualidade do ar na cidade de volta redonda é bom é isso eu não sou eu que estou firmando é o próprio órgão ambiental que divulga essa a comissão como o inéia o inéia por favor o denis você como vice-presidente do inéia você concorda você concorda com o que ele está falando com a qualidade do ar de volta redonda é bom eu te conheço eu não tenho esse entendimento não você tem o prometimento de fiscalizar a qualidade do ar na cidade de volta redonda eu quero ouvir você como inéia representante por favor bem com relação ao índice de qualidade do ar vendo as resoluções CONAMA 491 assim como os padrões de qualidade do ar do estado do Rio de Janeiro para uma série de índice a qualidade do ar ela pode ser moderada a boa em várias regiões quando a gente quando falamos né eu posso terminar só gostaria só de concluir né a minha fala então esse índice de qualidade do ar ele tem uma série de paróms que são científicos agora existe uma poluição do ar que é a do pó preto que vocês identificam nas suas casas nas ruas nas vias até lá na área da CSM nós admitimos que existe sim esse pó preto em excesso e que existem emissões fugitivas eu só tenho que colocar eu só tenho que colocar aqui o que é técnico e científico e também o que são estrangeiros o que é que é que é que é que é que é a rede de monitoramento da qualidade do ar de volta à redonda A rede de qualidade do ar de volta ao horizonte, ela realmente é uma das mais robustas do país, considerando que o número de estações é desistente pelo número per capita de pessoas. Nós temos três estações automáticas, cinco estações semi-automáticas e uma estação meteorológica. Isso compõe a rede de monitoramento de todo o município de Volta Redonda. Essas estações foram implantadas através de um programa de modelagem matemática, validados pelo próprio órgão ambiental e onde os dados são disponibilizados em tempo real para a sociedade. De que maneira? Pode passar, por favor? Estas estações medem material particulado, material particulado do PM10, do PM2,5, que são materiais com até 10 micras e com materiais até menores de 2,5 micras e estão espalhados na cidade. Nós estamos mostrando também o que é a estação semi-automática e a nossa estação meteorológica. Por favor, pode passar. E aqui nós mostramos os resultados de materiais particulados nas nossas estações semi-automáticas, como a vice-presidente do INEA mostrou. O padrão que nós temos que cumprir está estabelecido na coluna 491, onde nós atendemos a eles, a todos os padrões estabelecidos nessa resolução. Próximo, por favor? A mesma coisa, nós podemos falar da rede de monitoramento da qualidade do ar contínuo. Esses parâmetros são monitorados em tempo real, 24 horas por dia, os 365 dias do ano. As informações desses são os gráficos demonstrando que quais são os limites existentes, como nós estamos, é lógico que isso está demonstrando não só o empreendimento da CSM, mas tudo o que está no seu entorno. Em determinados padrão, os padrões estão extremamente abaixo do limite estabelecido na resolução. Pode passar? Bom, como é que isso funciona? A estação de qualidade do ar automática, durante o seu monitoramento em tempo real, ela vai gerando esses dados. Esses dados vão para o software e ficam disponibilizados dentro da nuvem para que o órgão ambiental venha, pegue essa informação, trabalhe esses dados e faça a devolutiva para a sociedade. De que forma? De que forma? Mostrando o índice de qualidade do ar, tá? Se ela está boa ou moderada. Pode passar mais uma, por favor? E aqui, como foi dito, o índice de qualidade do ar de volta de onda, ele varia de bom a moderado. Mostrando que, ao longo dos anos, nos últimos 12 anos, nós, a qualidade do ar, vem realizando a cada ano. Pode passar mais uma, por favor? Bom, nós reconhecemos, nós reconhecemos, como nós falamos, até agora nós falamos de índice de qualidade do ar. Quais são os parâmetros que são monitorados e são divulgados. Dentro disso, dentro disso, nós reconhecemos, sim, que temos um impacto, que nós provocamos um incômodo à sociedade. A questão do pão preto, o material sedimentado, que até então, o Nama não estabelecia nenhum padrão de qualidade para isso. E agora, ela volta a fazer, dentro desse decreto que está sendo construído, determinando o dano no braço do segmento para que isso comece a ser monitorado. O importante demonstrar é que, no índice de qualidade do ar, ele pega o que não é visível. O que causa? Pode causar um dano, um risco ao dano à saúde. É isso que o índice de qualidade do ar quer dizer. Doutor, esse pão preto que você disse aí, que não é visível, esse que é prejudicial à saúde da população. Esse que realmente... Exatamente, como o senhor está falando. Muito prejudicial. Causa incômodo, causa sujidade, sim. Isso é sentido na casa da população e na minha casa, porque eu sou morador de volta redonda. Então, você concorda que o ar, volta redonda, a poluição, os partidos sedimentares atormentam e simplificam a população? Eu concordo que o material particular é um incômodo da população. Eu não estou falando que ele altera a qualidade do ar. O que esse setembro está fazendo para melhorar? Esse povo tem que ouvir. Exatamente isso que está sendo feito. Exatamente esses investimentos que foram citados aqui, não só na sintetização, como em outras unidades, mas grande foco, grande condutor, vamos chamar assim, se chama sintetização. A gente tem que ter um investimento de 770 milhões, que estão sendo feito para que sejam concluídos até o ano que vem. Nós tivemos, quando em 2020 e 2021, uma perda grande, não só a CSE, mas a toda a sociedade, que se chama a pandemia. Então, esses investimentos estão em linha, estão sendo feitos e com certeza vão ser concluídos, trazendo a melhor performance aos nossos processos. Obrigado. 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 Vou, antes de passar a palavra, registrar a presença do Rafael Campos, do INEA, gerente do INEA. Eleandro Machado, representante do INEA. Márcio Lins, presidente do Conselho da CIAP. Júlio Ferreira. Doutora Mota, representante do PSOL e CEP. Zezinho do MEP. Braulio Veigas da Silva, gerente da CSM. Fernando Carlos, advogado do INEA, gerente jurídico. Maurício Neto, sentimental, diretor executivo de saúde e segurança. Jarbas Aurélio Guilherme, associação de moradores, 9 de abril. Maria das Graças dos Santos, presidente da associação de moradores do Roma 1. Luísa Barea Costa, levando o popular da juventude. Cláudia Cunha Pragoso, da RASCO, gerente jurídica. Carlo Vivoni Oliveira, da RASCO, gerente de segurança e meio ambiente. Wagner Siqueira, PCdoB, assessoria da deputada Dani Balbi. Bianca da Silva Trindade, colégio estadual Rondônia, professora. Lia, movimento social cadeira 22, frente pela diversidade. Juliana Carvalho, do CEP, da coordenação. Leandro Pereira de Souza, federação das associações de moradores de volta redonda. Gilmar José, associação de moradores Cotiara Barra Mansa. Paulo César do Nascimento, associação de moradores da Califórnia, presidente. Rogério Boutinho, presidente do BSD Rezende. Sebastião Monteiro, sindicato da Confissão Civil. Vinícius, instituto Arayara, gerente. Elisa Maria Ferreira, pastoral social da Igreja Católica. Roberto Barros do Carmo, clube de funcionários do CSN. Tarcísio Xavier Pereira, sindicato de metalúrgicos, ruminense e advogado. Rodrigo Beltrão, OAB, movimento democracia verde. Braulio Vegas da Silva, CSN, gerente. Mudou com Demiage, apalheve. Fernanda Carneiro Alves, geradora de Barra Mansa. Ronaldo Putado Vieira, clube Palmares. Edson, clube Palmares. Vamos passar agora a palavra para o Instituto Internacional Arayara, para poder fazer o uso da palavra. Boa noite, estão bem-vindos? Beleza. Queria agradecer, primeiramente, ao deputado Jair, o convite por estar aqui nessa audiência, o deputado Jorge, o vereador Raoni e os demais participantes da mesa. Por gentileza, vou colocar no início da apresentação, obrigado. Deputado, eu gostaria de fazer algumas considerações da minha fala sobre o comprometimento da CCN com a população e a qualidade ambiental do município. Como foi dito ali pela Denise, novos autos de infração foram lançados recentemente. E o que é o comprometimento? Fora que a Política Nacional dos Reservos Sórdias, a Lei 12.305 de 2010, não está sendo cumprida. Tem uma pilha gigantesca de história, numa área de preservação permanente, e está lá. Não está tendo destinação mentalmente adequada. Bom, dito isso, vou iniciar esse estudo realizado pelo Instituto Internacional Arayara, que é a Análise do Decreto Estadual 48668-2023 e dos Padrões da Qualidade do Arco. Pode passar, por gentileza. Bom, há muitos anos, a população de Volta Redonda vem sofrendo com a poluição causada pela CCN, tendo em vista que foram assinados três serviços de ajustamento de conduta na década de 2010, por descumprimento da legislação ambiental, ou seja, a população estava sendo exposta a índices de poluição que causam efeitos negativos na população. Os estudos mostram a relação da poluição atmosférica com as doenças do município, como, por exemplo, em Paiva, em 2014, onde a autora verificou que 6% de 5.325 internações estavam relacionadas à poluição. E mais isso, tem o T. Oliveira e os colaboradores, que verificaram que os poluentes, alguns, ultrapassaram os valores recomendados pela OMS. Dali no período de estudo. E verificaram também que eles estavam associados à doença respiratória aqui no município, afetando, em grande parte, crianças e idosos. Em julho, agora, de 2023, o caso, a poluição dessa CCN, ela veio, ela tomou causa nacional, pela matéria do André Trigueiro, que foi até transmitida no Jornal Nacional. Isso foi seguido numa manifestação popular e depois numa audiência pública, na qual eu fiz presença e apresentei um estudo do Instituto Arayara sobre a poluição atmosférica e os gases que escapam dos processos da CCN. Pouco menos de dois vezes depois de toda essa repercussão, o Governo do Estado estabeleceu o decreto 48668 de 2023, que instituiu o pó preto de novo no monitoramento da qualidade do ar. Pode passar, por gentileza. O ato normativo que regulamentava o pó preto era a deliberação do SECA, que veio lá da década de 70. e ela trazia outros padrões de qualidade do ar para o Estado do Rio de Janeiro. Muito tempo depois, com o decreto 44072, em 2013, esses padrões foram atualizados. Aí eu trago aqui o padrão que tinha na resolução SECA, que era para o pó preto, ele era de 1mg por centímetro quadrado em 30 dias para áreas industriais e metade desse valor para áreas residenciais. Pode passar, por favor. E o que é incrível é que aproximadamente um ano depois do TAC 03 de 2016, que foi acordado entre o INEI e a CCN, veio a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, número 73 de 2017, que revocou a deliberação SECA. Detalhe, o TAC 03 de 2016 está muito apelado com a poluição atmosférica. Aí, essa resolução, ela veio para extinguir a deliberação SECA, porque ela tratava do mesmo assunto que o decreto. E dessa forma, o pó preto foi retirado do monitoramento. Baseado nos padrões da OMS, para 2005, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu a resolução 491 de 2018, que é essa que serviu de base para a elaboração do decreto 48668, que é o atual padrão de qualidade do ar aqui do estado do Rio. Mesmo tendo o novo padrão, o padrão recente de 2021, da OMS, o governo preferiu utilizar os valores defasados da legislação nacional. De toda forma, a retomada do pó preto foi muito importante para a Volta Redonda, Barra Mansa e todos os municípios aqui do Intermédio que estão na área de influência da SSM e são afetados pela poluição. E também isso aí se inclui, como o deputado Jorge falou, para o empreendimento lá da Terno, acionado ao bairro Santa Cruz e em localidades próximas da Baía de Sepetiba, que sofre com um fenômeno chamado chuva de prata, que é muito parecido com a deposição do pó preto aqui. E isso também está relacionado à indústria siderúrgica, e também está relacionado a terminais de minério. De acordo com a Fiocruz, desde 2012 isso aí causa problema lá. Pode passar. Bom, a poluição atmosférica, dito pela OMS, ela causa milhões de mortes pela população ao longo dos anos. E a elaboração das diretrizes, ou seja, dos valores via da OMS, ela avança de acordo com o avanço da ciência no campo da exposição humana aos poluentes. O primeiro via da OMS veio lá em 2006, que foi com um ano de referência de 2005. Pode passar, por favor. E aqui eu mostro para vocês a diferença, né? Como que a ciência avançou e os padrões reduziram drasticamente. Então se mostrou que para exposições seguras, ou seja, você está sendo exposto àquele poluente, a concentração tem que ser muito menor. Os valores em verde indicam redução drástica, chegando até 75%. Pode passar. O via da qualidade da OMS, da qualidade do ar, ele foi feito para auxiliar todos os governos que são signatários do acordo para eles poderem atingir as suas metas relacionadas à qualidade do ar. Para isso, eles definiram padrões, os padrões intermediários, o PI 1, 2, 3, 4, até chegar no padrão final, para eles serem adotados de forma sequencial. Não existe um período específico, mas ali ele mostra um indicativo. E esse gráfico mostra muito bem. Os poluentes iniciam num padrão muito alto, até chegar no padrão final, que é um padrão seguro para a sociedade, no que é entendido pela ciência. Pode passar. Como a gente viu, a CONAMA, 491, ela usou o padrão da OMS pelo princípio. E foram definidos os padrões intermediários de acordo com o próprio conceito. Já o decreto, ele vai trazer três padrões intermediários mais o final. Verificou-se que tem ali uma incongruência na legislação, porque o decreto é sutilmente mais permissivo do que a legislação nacional. Porque permite que os poluentes adotados ali no período de 24 horas excedam, no máximo, três vezes a concentração no limite. Tal fato não está relacionado na resolução do CONAMA. E cabe ressaltar que mesmo podendo adotar padrões mais restritos, resguardando a saúde da população, isso não aconteceu. Os padrões serão iguais aos nacionais. Pode passar. Aqui mostra, eu fiz uma comparação entre o decreto e as recomendações da OMS. No primeiro padrão, no padrão intermediário 1, que foi definido pelo decreto, a gente vê que ele é um pouco menor do que o recomendado pela OMS. Aí está ok. Mas se a gente atingir o padrão final, daqui, sei lá, três anos, a gente vai estar ainda sendo exposto a concentrações que vão ser danosas à nossa saúde. Pode passar para a gente mesmo. Uma coisa importante que está estabelecido no decreto é que ele dá abrangência para serem incluídos os novos soluintes do monitoramento, se eles estiverem de acordo com OMS ou recomendações científicas dos seus impactos. Eu trago esse quadro para reforçar o pedido que os padrões sejam muito mais restritos. Porque se a gente pegar os particulados, sejam esses inaláveis, que estão ali representados pelo material particulado, um diâmetro de 10 micrômetros de 2,5, eles causam aumento em doenças respiratórias, aumento em doenças cardiovasculares, e em casos estrelos podem chegar até doenças pulmonares ou obstrutivas crônicas. Aí eu trago outros poluentes, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os carbonos orgânicos voláteis, as bifenilopólicloradas, todos esses poluentes estão relacionados à atividade cirúrgica. E eles causam ali ó, câncer, alteração genética, doença endócrina, doença neurológica, pode causar incidência de tumores, danos no fígado, danos no rim, pode causar redução de peso em recinacido. Então os efeitos são catastróficos e devem ser contidos, eles devem ser inibidos. Pode passar por favor. Agora trazendo mais aqui... Eu vou pedir para concluir, para a gente poder dar tempo para tudo falar, para tudo falar. Eu vou só falar rapidamente, aqui relacionado aos estudos. Essas partículas que se sedimentam, as partículas totales de suspensão e o particulado sedimentado, eles englobam uma quantidade infinita de partículas e elementos. Por exemplo, no estudo de Airao e Tchao, 36 elementos químicos foram encontrados nesse tipo de partícula, em todas as atividades cirúrgicas, inclusive metais pesados, como cardio, arseno e chumbo. Morandesco e colaboradores verificaram a exposição passiva desses poluentes na população lá em Itabira, que tem estação, transporte e processamento de minério de ferro. Está tudo atrelado para eles, na verdade com a produção de metal. E ali a gente vê uma imagem frustrativa das partículas entrando nos nossos pulmões e causando dano. Pode passar, por favor. Eles observaram que a exposição ao MP2,5 causa apoptose ou morte celular propagada nas células do pulmão. O MP10 causa necrose nas células do pulmão. Eles não conseguiram encontrar com partículas maiores, mas eles ressaltam que os efeitos não são conhecidos porque essas partículas podem se associar em partículas menores no nosso corpo e causar diversos outros danos. Porque tem composição química variada, conforme o nosso grafo. Pode passar, por favor. Eles identificaram também que o monitoramento que era feito pela Prefeitura e por eles não bateu. O monitoramento deles chegou a ser quase quatro vezes maior. E como é um caso de saúde pública, isso merece uma atenção, merece um outro monitoramento, que deve ter um controle técnico rigorosíssimo para redução de incertezas. Pode passar, por favor. Ali também, em Vitória, no Espírito Santo, que sofre muito com a atividade exterior, foram encontrados valores duas vezes maiores do que o padrão que era encontrado no rio. Inclusive, um monte de metal pesado. Eles encontraram também que esses materiais dissociam na água. Então, além de poluição atmosférica, causa poluição na água. Pode passar, por favor. Urias, por favor. Urias, por favor. Poder concluir? Um minutinho só, por favor. Chegando ali num caso muito importante, analisar o risco da exposição de crianças nesse material que chegaram no nível de câncer lá na Espanha estava acima do recomendado para agentes de proteção ambiental dos Estados Unidos. Último slide, por favor. Então, eu venho ressaltar aqui que é muito importante que o monitoramento da qualidade do ar seja mais restrito porque os poluentes são extremamente danosos. Foram constatados também, como o entro no decreto e a legislação nacional que deve ser revista, há necessidade de estabelecer prazos rígidos, bem como um plano de ação muito bem restrito para atingir o padrão final de qualidade do ar. e recomendo-se que, além do monitoramento feito por parte de terceira idade, seja um outro monitoramento, podendo ser de uma universidade ou afim, e que as outras cidades aqui no intermedio também recebam o monitoramento da qualidade do ar. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Obrigado, Urias. Quero nos dar a presença Matheus Carlos Etervedo, assessor parlamentar do deputado Samuel Marrafaia. Passa a palavra a Carolina Patituzzi, por favor. Representante, presidente da OAB, volta a redor. Eu vou pedir retireza para que nós possamos, vou pedir retireza, para que nós possamos depois abrir para a população poder falar, que possa ser o mais grande possível. Com certeza, presidente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Agradecer ao deputado Jari pelo convite, deputado Jorge Felipe pelo convite da OAB de Rosa Renonda. É muito importante estarmos nesses espaços, ainda mais quando se trata de um assunto tão importante e um direito constitucional que é o meio ambiente. Agradecer aqui também a presença dos vereadores, Dr. Raoni, Dr. Rodrigo, Dr. Joaquim Foel, que também são representantes dessa casa legislativa. Muito obrigada. Fica aqui o questionamento em relação ao meio ambiente, que a gente sabe que o constituinte de 88, ele trouxe lá no 225 a importância do meio ambiente. E fica o dilema a partir do momento do SSN, que é uma indústria da década de 40, quando não se discutia isso, quando o assunto do meio ambiente não era discutido nesse país. Então, a gente precisa entender a história também da indústria e como isso impacta na vida da população. Hoje, sexta-feira, quase nove horas da noite, a gente olha essa plenária cheia. Tenho certeza que se a plenária hoje está cheia, porque a população não aguenta mais. E quando a gente vê representantes do INEA e representantes da CSN, a gente fica muito feliz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o Rui Barbosa, que foi um grande jurista desse país, ele fala, eu posso não concordar com você, mas eu vou defender até a morte o direito de você falar. Então, assim, eu sei, eu entendo o clamor, eu entendo essa indignação da população de Volta Redonda, mas quando a CSN, o INEA, ele se propõe a estar num espaço tão importante de agência pública, então nós devemos discutir sim, mesmo que a gente não concorda. Então, é claro que o Alvo José que está dizendo na CSN, a gente sabe que as questões ambientais que existem na indústria, elas precisam existir, porque senão ele não conseguiria exportar. Senão a CSN não conseguiria exportar o seu aço, porque países exigem tratados ambientais. Então, eu faço aqui dois questionamentos. A UAB de Volta Redonda, desde o início, até desde quando eu assumi aqui a gestão, nós já mandamos vários ofícios, já fizemos várias reuniões, inclusive com o INEA, para a gente entender o que estava acontecendo, deputado. Foi aí que a gente percebeu que chegou na parte da legislação. O presidente Luciano Bandeira, da UABJ, ele prontamente atendeu o nosso pedido, nós fomos até o Procurador-Geral do Estado, Dr. Bruno Zubé, e nós falamos da importância e da nossa preocupação em relação com a poluição de Volta Redonda, e foi a partir daí que o Decreto 48668, de setembro de 2023, a precinho desse mês, ele teve, e a gente fica muito feliz de ter tido essa participação junto com o Procurador, comprando uma posição no Governo de Estado. Então, presidente, fica aqui para mim, dois canelinhos da UAB de Volta Redonda. É lógico que a gente sabe que dizem questões técnicas, mas eu proponho a CCN, já que o Decreto tem seis meses para sua vigência, eu proponho a CCN que as condições técnicas são viáveis para imediatamente a CCN cumprir o Decreto 48663, de 2023, como uma forma de mostrar para a população de Volta Redonda o seu posicionamento, o seu compromisso com o meio ambiente, que eu tenho certeza que a empresa tem, porque ela precisa disso justamente para poder produzir e exportar. Então, fica aí meu caminhamento, se é possível a CCN, a partir de hoje ou a partir de agora, já começar a cumprir o Decreto 48663, que, como disse aqui o nosso colega, não é um decreto perfeito, mas é um começo. É um começo. Outro caminhamento para encerrar minha sala, por favor, eu sei que tenha existência, porque quando falo de um assunto desse, eu agradeço a oportunidade de eu poder falar nesse momento. Nós mandamos um vídeo também para a Secretaria de Saúde para a gente entender a questão se existe um monitoramento na cidade de Volta Redonda em relação às doenças causadas, às doenças respiratórias. Isso foi até... Até do vereador Jardim de Poete, nós conversamos sobre isso. Mantém o ofício também, e tanto ele quanto eu recebemos a mesma resposta, recebemos relatórios para Covid-19. Não era isso que a gente estava falando. Então, fica um outro caminhamento aqui também, da UAB de Volta Redonda. Que universidades que estejam aqui, ou estudantes de a própria CSN, que eu tenho certeza que ela pode também encampar nesses estudos e saber se existe o monitoramento da UAB de Volta Redonda, que é feito a partir de hoje, em relação à saúde respiratória da população. Então, contem sempre com a UAB de Volta Redonda, eu estou sempre à disposição para qualquer diálogo. É importante a gente dizer, nós devemos sempre escutar, para a gente poder sempre dialogar. Obrigada. Obrigado. Obrigado, doutor Carolina Batista. Passo a palavra ao vereador Rodrigo Furtado. Troca o microfone, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença maçante do povo, que essa casa é a casa do povo, e sem ele, essa casa não tem a essência de existir. Agradecer aos deputados estaduais, ao doutor Jorge Felipe, ao doutor Jari. E agradecer também aos representantes da CSN, que se fizeram presente, ao doutor Fernandes, no privilégio de trabalhar com ele jurídico lá da CSN. Sei que ele luta muito pela cidade. A CSN é uma indústria, como a Carol falou, que foi criada em 1941. Então, é uma indústria que tinha outra legislação ambiental. E Volta Redonda foi emancipada em 1954. Então, Volta Redonda é a irmã mais nova da CSN. CSN, para muitos trabalhadores, era a mãe. A irmã mais velha tem aquela função de ser a mãe da irmã mais nova. E andaram juntos. Em 92 privatizou e começou aquelas políticas do meio ambiente. Na época em 92 começou a mudar a legislação ambiental e a CSN precisou se readequar. E, do meu ponto de vista, até hoje, falta muito para se adequar com relação à legislação. Mas eu quero falar para vocês sobre essa casa, porque essa questão é da competência do deputado estadual Jari, do doutor Jorge aí, que são responsáveis para fiscalizar os serviços do INEA. Mas é que essa casa não está omissa. Desde 2017 eu presido uma importante comissão contra a poluição, que já tratou da questão da história. Conseguimos avanço. Hoje existe uma ação civil pública tramitando, que é na justiça federal, onde é ré a CSN, a RAP. O INEA é ré por omissão. Vou ter renovado licença sem limite de altura em 2005. E a prefeitura de Valterdouro chegou a ser ré. Hoje é na Amigo Escuro, e como eu coloquei a Câmara na época, o Jari também fez parte, pela primeira vez na Jari, como Amigo Escuro no processo, a Câmara participa desse processo. Hoje a Câmara participa diretamente. Hoje a CSN, para quem não sabe, todo dia ela toma uma luta de 100 mil reais, porque ela não reduziu a pilha de escória. Está lutando no tribunal, já está ajuizada. Ela tem criado maneiras para poder absorver essa questão da poluição e não colocar os poluentes para fora. Isso é uma ação boa que a CSN faz, mas não é eficiente. A questão da poluição atmosférica, existe um TAC, gente, que foi firmado pelo Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, o INEA, a CSN 20 de setembro de 2018. O Ministério Público é o intermediador, mas esses atores que eu falei participam diretamente do TAC. A CSN tem uma listinha, assim. É uma listinha de várias coisas para fazer para poder cumprir até 20 de setembro de 2024. Então, até lá, a CSN está no prazo para cumprir. Se vai cumprir tudo, eu não sei. Se está atrasado, digo que sim, que muitas coisas poderiam ter sido resolvidas. Porque a CSN confirmou o compromisso de colocar o monitoramento individual aqui em Valdezonda, levar as crianças para as áreas de preservação ambiental, com transporte, entre outras ações importantes aí para conter. Colocar filtros na sintetização, a gente tem que colocar, não no autofono, como foi falado anteriormente. Colocar filtros no autofono queima com fogo lá. Tem que colocar correias também, eletromagnéticas, para poder segurar a emissão do pó, que é o pó de ferro. Então, essas ações precisam ser tomadas, Jair. E eu acredito muito em você, como deputado estadual, conhecedor e lutador dessa questão, de cobrar o INEA, que se não for tomadas as ações, sejam tomadas por vidência. Mas até, enquanto perdurar o prazo, devemos esperar e cobrar, sim, da CSN responsabilidade ambiental. E o problema não só mais é do meio ambiente, é da saúde pública. A CSN com a poluição, infelizmente, tem causado problemas respiratórios em volta à renova, que tem feito que as pessoas têm que procurar o médico, as pessoas têm crises alérgicas, as crianças. Mas eu acho que é um problema salário, se a empresa tiver ações contundentes. Pela presença aqui da CSN, gente, eu vejo a boa vontade, a boa fé dela estar buscando solução. Por isso, gente, como a Carolina falou, precisamos ouvir e manter o diálogo, mas com ações para realmente poder discutir efeito. Então, assim, acredito que esse voto aqui, que a CSN esteja aqui, é para estar ouvindo, levando as demandas para a presidência, a diretoria dos acionistas, para que sejam buscados solução. E me coloco aqui, na qualidade de presidente da comissão de justiça, presidente da comissão vigente de combate à poluição em volta à redonda, à disposição da CSN, à disposição da LEG, para que sejam tomadas realmente providências que venham ao encontro dos anseios da população, da saúde e do meio ambiente, e buscar uma forma compensatória, doutor Fernando, levar para a CSN, para poder compensar a volta à redonda por isso, com a abertura do recreio do trabalhador para a população de volta à redonda, a abertura de espaços públicos que foram fechados no aéreo, a abertura dos campos de saquilha, mais grupos que foram fechados, do posto de furicultura. Tenho certeza que o CSN pode analisar isso com carinho para que volta à redonda possa novamente ser aquele irmão mais jovem ou tratada pelo irmão mais velho, tá bom? e não a CSN somar uma data como infelizmente somou para a volta à redonda. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Posado. Passa a palavra ao vereador Jorge Coelho. Boa noite, meu amigo, deputado Jari. Fomos vereadores juntos, amigos. Verdade. Jogamos futebol juntos. Você marcava e quem fazia os gols era eu. Você tá mentindo. Então, eu cumprimento aqui, cumprimentando o senhor e a senhora Deide por ser a única mulher da mesa. Cumprimento todas as outras mulheres, todos os participantes aqui hoje dessa mesa pública. Eu quero iniciar minha fala, deputado, dizendo que há mais de cinco anos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu fiz um vídeo na minha empresa, no qual eu lavei um carro na sexta, na segunda-feira eu cheguei, puxei o pó que havia no teto e quando eu botei um ímã por baixo, esse pó era um pó metal, que era pó de ferro. Eu nunca vi um ímã puxar poeira. Ele puxa o outro metal. Então, dessa forma, a gente vem denunciando e isso há mais de cinco anos vem acontecendo na nossa cidade. Como vereador, eu sou testemunha que essa casa, ela é muito atuante em relação à poluição da CSN, ela não se omite em nenhum minuto. O vereador Rodrigo já teve várias ações, o vereador Jari enquanto esteve aqui com a gente, eu já fiz vários ofícios, vários requerimentos ao INEI, ao Meio Ambiente Municipal, à Secretaria de Saúde, ao próprio SAI. Pasmem, os senhores, o consumo de água aumentou. Para que se limpe mais as casas, para que se limpe mais os seus carros, o cidadão vem gastando mais água. Até isso a população vem procurando. Agora, fica aqui também o meu amigo Jari e um pedido à senhora dele. A gente sabe que o INEI é um órgão estadual e nós aqui somos os legislativos do Municipal. Eu fiz um ofício, um requerimento a eles, não obtive resposta até hoje. Na outra audiência pública que aconteceu nessa casa, a cópia desse ofício foi entregue em mãos e até hoje a gente não obteve uma resposta. Talvez eles não deverem responder a nós, legislativo municipal, mas respondem. Respondam a população que vem sofrendo com a péssima qualidade do arco. Não precisa me responder, eu vou só traduzir para a população o que a população quer saber, sou instrumento para isso. Então, seu deputado, dessa forma, as ações que a CSN vem tomando, quero aqui agradecer a presença do seu alto nessa audiência, que até hoje é um fato novo para nós, isso nunca aconteceu. Então, fica aqui o nosso agradecimento, embora o que a gente, todos nós, tenhamos escutado, talvez não tenha nos acrescentado, mas foi importante, é importante a presença do senhor aqui representando a empresa, e dizer que essas ações de canhões de água, essa espuma que, eu não sei se o nome... Não, é espuma verde não, não tem um nome aí. Então, isso aí só amenizou o problema, não resolveu. A gente não está aqui atrás de nada que amenize. A gente quer que resolva. A gente quer a CSN produzindo, batendo recorde de venda, cada vez mais. Só que a gente quer ela produzir, poluir cada vez menos. É isso que a gente precisa. Agora, esse encaminhamento que a nossa amiga Carol, presidente da OAB fez, solicitando que a CSN, a partir de agora, já comece a cumprir esse decreto. Não espere ele entrar em vigência. Mostre a boa vontade que ela tem para com o município, como foi dito, profissional e já comece a aplicar de uma vez. Não precise aguardar nenhum decreto entrar em vigência. E, por fim, senhor presidente, senhor deputado, eu acho que toda manifestação popular é válida, ela traz resultados. Agora, uma campanha, uma manifestação direcionada aos compradores da CSN, dizendo que, hoje, no momento, eles estão comprando produtos de uma empresa poluidora, eles precisam repensar. Eles precisam repensar nisso. De quem eles estão comprando? A gente não pode municiar empresas poluidoras. A CSN precisa também pensar nisso, parar de poluir, porque qualquer ação, qualquer atitude que nós, a partir de hoje, começamos a mostrar para todas as empresas que compram da CSN que ela não deve fomentar, não deve comprar, não deve ser parceira de uma empresa poluidora que vem trazendo dificuldade há vários e vários anos do nosso município, e nós vamos começar a entender isso. Então, tira-tira, senhor presidente. O meu agradecimento, sim, pela CSN existir no nosso município, gerar emprego no nosso município, mas, deixar bem claro, o nosso município é importantíssimo para a CSN também. A nossa mão de obra é importantíssima para a CSN também. A nossa localização é importantíssima para a CSN, para o escolamento da sua produção também. Então, é uma estrada que vai e volta. Ela é importante para nós, nós somos importantíssimos para ela. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Boete. Se o vossa excelência permitir, quiser passar o ofício que você fez ao Enéia, eu vou reenquerar e ele tem que responder. A obrigação dele é responder à população. E você representa a população. Vai contar na gente. Será encaminhado ao senhor. Então, quero registrar a presença do ex-veneador ex-dissefeito Paiva, ex-veneador Valência Turmo, ex-veneador Júlio Ferreira. Vou passar a palavra agora. Presidente Jair, se me permite só uma informação para trazer aqui, em relação ao vereador Jorginho, tem uma novidade sobre essas respostas. Bem, bem curta, por favor. A gente também fez uma solicitação via ESIC, que é o portal da Transparencia, que é 30 dias mais 10 para responderem qualquer informação. Fizendo no dia 22 do 6. Só não foi respondido agora. Muito além da que a lei permite. Acredito que até o seu requerimento está sendo respondido pela informação que obtive aqui ao longo do dia de hoje, da próxima semana. Obrigado, vereador Raoni. Agora, o representante do Cariado Episcopal do Ronda Redonda, o padre de Joalei Sampaio, com a palavra. Boa noite, Jair. Boa noite. Obrigado pelo convite que me fizeram. Trago o meu abraço fraterno do Dom Luiz Henrique, que está em viagem. Mas me incumbiu que estivesse aqui. Mesmo se ele não tivesse incumbido, aqui eu estaria. Porque eu sei da gravidade que estamos passando nesses últimos tempos. A CSN foi privatizada em 94. E a gente sabe que ela bate recorde em recorde de produção. E os dividendos para os seus acionistas cada vez mais crescem. E a população de Volta Redonda cada vez mais paga. Baixo de salários, como a gente bem sabe. Aqui não é o caso, mas a gente registra também. A precariedade dos salários da CSN é uma realidade. A gente sabe disso. Mas a população de Volta Redonda vem padecendo muito. Gostaria de perguntar também não só a Secretaria Municipal de Saúde, mas também os hospitais particulares. O aumento do atendimento das pessoas que estão padecendo com problemas respiratórios. Não é Covid-19, né? Esse ano, no dia 1º, nós celebramos o dia mundial de oração pelo cuidado da criação. Nosso bispo, Dom Luiz Henrique, fez questão que a gente celebrássemos esse dia em frente à CSN. Junto a imagem do Dom Valdinho Caleiros de Novaes, o grande profeta desse lugar. E lá numa centena de pessoas, eu perguntei. Quem aqui já teve alguma complicação de saúde devido à poluição da atmosfera de Volta Redonda ou com o familiar? Quase 100% daqueles que participavam no ato público nesse dia ergueram as suas mãos. Então, uma coisa é muito séria o que está acontecendo aqui em Volta Redonda. Então, a minha pergunta é, quem é que certifica a CSN para que funcione? Nós assistimos às tragédias de Brumadinho e de Mariana só depois foram perguntar quem é que foi o certificador. A gente pergunta também aqui aos nobres deputados, vereadores e representantes da mesa, quem é que certifica a CSN? Quem é que dá o ISO 9002, 14 mil, para que esporte o seu aço e venda? E quem é que compra esses produtos, conforme o vereador acabou de mencionar aqui, as pessoas estão comprando de uma cidade que a sua população padece, sofre consequências, talvez irreparáveis, desde a péssima qualidade do ar da cidade de Volta Redonda. Então, eu trago aqui a preocupação de um pastor que foi funcionário dentro dessa CSN no passado. A precariedade dos ambientes dentro da própria usina que eu conheço muito bem. Então, irmãos e irmãos, aqui eu conflamo a nossa população de Volta Redonda para apelizar vocês nesta sexta-feira à noite, um dia de descanso, de folga. Vocês, homens e mulheres, porque amam essa cidade, amam a vida e estão aqui. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado ao deputado Jorge Felipe Neto, veio para nos vestigiar aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe aí o INEA, a CSN. É claro que a gente sabe que o gerente, ele não tem poder de execução em tamanha larga escala de investimento. Deus queira que ele deve essa preocupação nossa lá aos não-gerentes, mas àqueles diretores da CSN, porque a população de Volta Redonda não aguenta mais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. O INEA faz o controle ambiental do CSN e licencia a atividade aqui. Não é o INEA que dá as certificações. O ISO não é dado pelo INEA. Isso, inclusive, tem conselhos que fazem essa certificação. Então, de fato, a CSN é uma empresa que tem o termo de ajustamento de conduta que está aí com o seu prazo para ser cumprido. Ela hoje não tem, a UPV não tem uma licença porque tem uma série de adequações a serem feitas. Não sei se atendi completamente, mas é isso. A gente precisa saber quem é que assina o certificado para que ela possa operar aqui. Porque só depois, lá em Brumadinho, que veio, que era a Fumissude, que dava a certificação e a tragédia aconteceu lá. Então, fica aí uma indagação para que procurem saber, a UPV, a Servência Legislativa, para cobrar desses certificadores. Será que eles têm dados suficientes para saber que essa população está padecendo dessa maneira? Padre Jarejo, se comprometo que nós vamos acompanhar essa tua pergunta de perto, com certeza. Obrigado. Vou passar aqui a palavra agora ao representante do Movimento Ética na Política, o senhor Luiz Antônio. Boa noite a todos. Gustavo. É. Gustavo, Gustavo. É a minha letra com o Peru. Mas, primeiramente, eu queria fazer um cumprimento ao deputado Jari, ao deputado Jorge, que trouxeram essa assembleia para cá. Fazer um cumprimento aos representantes da CSN e do INEA, que já foram... Não estavam presentes em outras situações, mas agora estão aqui. E também fazer um cumprimento a todos aqui presentes nesta sexta-feira. Em principal, fazer um cumprimento aos representantes da minha classe, doutora Carolina. Também do Movimento Social, da Igreja e todos os cidadãos de Volta Redonda. O mais importante, que eu acho que precisa ser registrado, é que Volta Redonda está numa situação de calamidade. Essa calamidade, ela tem dados, muitas das vezes a própria CSN diz que é uma percepção de poluição. Mas só pra gente pegar um dado. O Urias trouxe mais cedo que 100% da população reclama e tem problemas de saúde voltados à questão da CSN. Esses 100% são o número revelado da coisa. Qualquer um que se procurar tem problemas respiratórios, problemas de saúde no geral. E muitas das vezes as pessoas não ligam a questão da poluição, a questão de saúde, à questão da CSN. A gente que atua no ramo judicial, por exemplo, chove em ações de pessoas pedindo na justiça o tal do medicamento OFEB, que é de fibrosis pulmonar. Esse medicamento, ele passa dos 10 mil, 20 mil reais cada caixa desse medicamento. E isso você entra com a ação, isso vira problema ao erário municipal. Ou seja, a CSN causa danos ao erário municipal da saúde. E isso tem consequências gravíssimas no sentido de tirar dinheiro da prefeitura para que a prefeitura tenha dinheiro para investir na saúde e no que é que seja. Nesse estado de calamidade, que é o que todo mundo percebe aqui, o que a gente tem em contrapartida? Em contrapartida, a gente tem diversas ações que a CSN tem em fundo jurídico dela, fazendo o serviço dela, como a doutora Carolina já comentou. Com base na justiça das ações e diversos taques, que tem diversos descumprimentos e diversas, como pode concluir o vereador do estado já falou mais cedo, tem prazo, então precisamos do prazo de cumprir e esse cumprimento nunca chega. E aí, milagrosamente, a gente é um representante aqui da CSN, que quando vem falar das emissões, com todo respeito ao funcionário que vem aqui cumprir o papel de percurso, ele vem aqui e vem falar de educação ambiental, de repopulação de peixes e pouco fala da redução das emissões dos poluentes, da redução da emissão do poluente na água e tudo mais. A gente tem dados técnicos, o Unidas acabou de montar aqui pra gente um dado técnico. E esse dado técnico precisa ser levado em conta. O INEA faz sua parte de fiscalização e por aí vai, mas a população tem sentido que isso ta sendo insuficiente. As multas, ah, vamos pegar o princípio da proporcionalidade pra aplicar uma multa. A multa tem que levar em consideração a capacidade de pagamento. E não basta só o pagamento. Se não adianta nada de uma multa bilionária, uma multa que efetivamente empate uma empresa, que tem um orçamento de dividendos, que supera até o orçamento municipal do ano inteiro, vem uma multa baixinha, ou quando vem uma multa alta, essa multa é aplicada sabe-se lá onde. Então, os taxos que vierem, as multas que vierem, eu acho que a minha recomendação nesse sentido, e como advogado, como membro do MEC, é que essas multas tenham uma materialidade maior. Então, que não condene 700 milhões, mas que condene em devolver uma área, em criar um projeto concreto de reforçamento, de arborização da cidade, em criar postos de saúde, criar pedidas concretas que a população sinta e receba esse tipo de tratamento. Pretendo não me alongar, o deputado Jair já comentou para a gente não se alongar muito. Então, preciso fazer apenas mais alguns encaminhamentos. Esse já fez, em relação a ter medidas concretas necessárias, medidas efetivas. A CSN já serviu muita população, tinha escola, tem clubes, tem postos de saúde, hospitais. Por que não compensar, em vez de financiar alguém público que sabe que vai para onde, reativa um hospital, reativa um centro de agricultura, reativa um SUV. Qual é o ponto? Não faz sentido isso. Foi feito com dinheiro de imposto. Então, não pode ser privatizado e estar abandonado como é. O recreio, ele tinha um pouco de tempo. E aí, seguindo os encaminhamentos. O Ministério Público Federal já tem orientações no sentido de responsabilização dos CPFs. Responsabilizar a empresa, que tem caixa, é muito fácil. Quem manda nisso? Aqui a gente tem o gerente do ambiental, mas quem é o superior dele? Quem representa? Quem é o decisório de fato? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas pessoalmente, assim como correr por uma dica que o comentou o padre. Porque é no CPF que a pessoa sente. A empresa mal bem que é um acionista, pede empréstimo lá fora e banca isso. Então, as pessoas precisam porque existem crimes sendo cometidas aqui. E por fim, seguindo a atuada do padre Juarez, essas certificações do ISO são instituições sérias internacionais. Elas vão ouvir caso o INEA, caso o IPF, caso a própria UAB, com o NIC, dizendo que esses certificados não vão ser cumpridos. Muitas das vezes, ela preenche o formulário, tem autodeclaração e isso passa batido. A empresa consegue certificações sem necessariamente cumprir de fato. Então, se isso é noticiado nessas instituições internacionais, esses ISOs caem e aí afeta a condução, afeta o rendimento e é uma estratégia. Então, tudo isso pode ser levado em consideração para que a gente possa ter uma medida concreta, ter uma resolução. Porque só que falar de áudio ambiental, coisas de peixe, essas coisas, não é uma medida concreta no quesito da edição. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Vou tentar dar essa palavra. Agora, vou passar a palavra ao representante do Comitê de Bacia, Médio Paraíba do Sul, Fluminense Luiz Felipe. Muito boa noite, agradeço e parabenizo o deputado Jari e todos os membros da mesa e todos que me antecederam e, sobretudo, a população aqui presente, que é uma população que está lutando aqui pela vida, que é o reino mais potencial que nós temos. O Comitê de Bacia, Médio Paraíba, atua em 19 municípios e nós temos, evidentemente, como foco principal, a gestão integrada das águas, das águas das quais a gente depende de forma fundamental. E me surpreende que agora, no ano de 2023, a gente esteja aqui ainda debatendo esse direito tão elementar ao ar, a respirar um ar que seja respirável. Isso é um pouco até constrangedor, é quase como admitir um fracasso da humanidade, o fracasso das instituições, da lógica da produção, da lógica econômica, enfim. E, nesse sentido, eu quero destacar que nós precisamos continuar lutando por órgãos ambientais fortes, capacitados, por legislação eficiente e por legisladores e servidores públicos que prestem, sobretudo, o que é, de fato, o interesse público e o que é, logicamente, interesse pela vida, que é o direito de todos nós. Eu espero que a gente saia daqui com alguns aprendizados. E como o nosso foco como Comitê de Bacia é água, eu deixo a pergunta objetiva em relação ao TAC da CSN, o que que o TAC vem cumprindo e como ele vem cumprindo as determinações em relação ao tratamento dos efluentes. muito obrigado e que a gente possa sair daqui com mais responsabilidade mútua, para que a gente não volte a repetir situações tão básicas como essa de questionar até onde uma cidade coberta de pó, ela está sendo poluída ou não, até onde isso está fora de parâmetro aceitável ou não. Obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Deise. Deise. Ele fez uma pergunta, por favor. Com relação ao tratamento de efluentes, a gente tem feito o monitoramento desse tratamento de efluentes. De fato, a CSN fez adequações e nós temos observado dentro do cumprimento, esse é um item que tem sido, de fato, cumprido, tá? Depois eu posso encaminhar, doutor Luiz Felipe, os dados corretos para que vocês também façam uma análise, mas o monitoramento ele é feito constantemente e está cumprindo esse item sim. Houve uma melhora, tá? No tratamento de efluentes. Diferentes dos demais, mas deise sempre. Obrigado, Deise. Eu vou passar a palavra agora ao representante dos sindicatos metalúrgicos sul-luminense, o senhor Maurício Faustino. Mas antes que o senhor Maurício Faustino começar a falar, eu vou, logo após o último marcelista, eu vou abrir para cinco inscrições, tá? Para a população poder se inscrever e participar. O dele, que está embaixo dele, cadê? O dele já pegou o dele. Então tá. Por favor, procure o dele ali, para a gente poder dar o espaço à população, para poder ter vez em voz. Então, por favor, coloque a palavra ao senhor Maurício Faustino, representante dos sindicatos metalúrgicos sul-luminense. Boa noite, população. Boa noite, deputado Jari. Venham agradecer ao convite. Primeiramente, eu queria abrir, justificando a ausência do nosso presidente Edmar, pois nós não fomos liberados ainda. Ele está no interior da usina de 15 a 23. E a outra coisa é em relação ao dia a dia. Exemplo, eu tenho dois cachorros em casa e todos os dias o quintal tem que ser lavado. Como se diz, perca de água. Pelo motivo, o quintal está lotado de poeira. Certo dia, eu tive a curiosidade de pegar um imã de alto-falante e fazer o teste com a poeira. Eu fiquei mais ou menos umas três horas limpando o quintal, sem uma gota de água, com o imã. Colocava o imã no chão e arrastava a poeira. Eu consegui tirar a poeira do quintal todinha com o imã. Quase meia bolsa de poeira. Então, você vê que os senhores e senhoras veem que realmente a poeira é totalmente metálica. E a outra coisa, eu moro na Ciderlândia. Então, o que acontece? Eu passo por volta dali às 18 horas na Beira Rio. Na Beira Rio, você passa, você vê aquela poeira toda cinza e aquele mau cheiro de napitaleno, amônia. É um mau cheiro que qualquer pessoa consegue visualizar a poeira e o mau cheiro. Então, quer dizer, não é só a poeira, é o mau cheiro também. Isso eu estou falando da Beira Rio. Se você fica na vila, na Praça Joaís Antunes, coloca uma camisa branca. Senta ali e fica umas duas horas sentada ali. A sua camisa branca vai sair cinza, cheia de poeira metálica. Isso aí é um dos exemplos. Nós contamos um informativo em relação ao... Pedro, doutor, posso fazer uma pergunta? Sim. Isso é em tempo de vento ou independe do dia, independe da condição meteorológica? Em relação à poeira... A poeira não, em relação à sujeira metálica, se você ficar sentado na vila ali umas duas horas... Duas horas não, vamos falar em meia hora. Se você colocar o braço assim, você vê a poeira no seu braço. E é uma poeira... Independentemente se é uma rajada de vento... Sem poeira... Ou uma breve... uma brisa leve, qualquer coisa do jeito. Não precisa de vento. É o ar parado mesmo. É... E é um tipo de poeira que se você pega um sabão comum e passa no braço, não limpa. É aquela poeira que se você pega um sabonete comum, você passa no braço e você puxa para um lado, ela vai junto. Se você puxa para o outro, ela vai também. Então quer dizer... Isso aí nós estamos falando do lado de fora da usina. Agora você imagina a pessoa que trabalha lá dentro da área. Ela não consegue tomar um banho com sabonete comum. Não tem condições. Aí você imagina a saúde da pessoa como fica. E... Em relação... Em relação a tudo, né? Nós do sindicato... Nós soltamos um boletim, tempos atrás. Hoje nós soltamos mais uma quantidade aqui. É... Falando o que... Dando uma satisfação o que o sindicato vem fazendo. O sindicato hoje está tomando umas medidas cabíveis judiciais contra a CSN, o INEA e representantes do MPE, MPF, a empresa e o órgão ambiental. Outro tópico. É... Está estudando uma ação de anjuizamento, de ação civil pública em face da CSN e o INEA. É... É... Se vai necessário também construir um cometer permanente de luta em defesa de volta redonda contra a poluição para coordenar os próximos passos de luta para exigir com maior urgência uma reunião no cometer ou INEA. Isso aí é um dos nossos topos. O boletim pega... É uma folha. Caso o senhor queira depois dar uma olhada. Tem outras coisas. Tem... A questão também de... Fechar a empresa. Não. Fechar a empresa eu acho que hoje não é um motivo. Por quê? É... E a população depois como fica? Porque a maioria da população hoje está empregada dentro da empresa. Então eu penso assim. Eu acho que em primeiro lugar vamos começar a aplicar umas mustas arrogantes dentro da empresa para ver se ela acorda para a vida. É... Na prática também hoje... É... Independente se está ventando ou não. É uma poeira que você não consegue enxergar. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Então é... São coisas... Ou se derrubir por exemplo. Você não... Não é um negócio assim que... Rabe muita coisa para fazer. Eu acho que... Somente... É um asfalto. Um asfalto já resolveria... Maldir, você pode incluir por favor? Oi? Pode... Pode concluir por favor? Beleza. Só... Só concluindo em relação ao cibervinho. Porque não é só o cibervinho. Quando você passa no conforto... Por volta de 17 horas também... É uma poeira que você não consegue enxergar nada. Então quer dizer... Não é só poluição. É condição de risco também. É... São vários automóveis que passam ali nesse horário. Principalmente no horário de fio. Conclui. Obrigado Maurício. Aplausos. 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 Passa a palavra ao representante da Federação das Associações de Moradores de Volta Redonda. Senhor Leandro. Boa noite a todos. Boa noite Jari. Boa noite deputado Jorge Felipe. Aos representantes aqui. Nosso vereador Raoni. A senhora Beise. O senhor Alvo representando ali a CSN. Eu como hoje representando aqui a Federação das Associações de Moradores. Infelizmente a nossa Presidente, a Dona Fátima Martins, não pôde se fazer presente. Mas aqui eu venho externar a situação que cada presidente de Associação de Moradores de Volta Redonda passa no seu dia a dia dentro das suas comunidades. Eu ouvindo aqui as falas do senhor Alvo, acompanhando também a fala da Dona Deise. E muito me chamou a atenção quando o padre Juarez citou Brumadinho e Mariana. Duas tragédias nacionais. Por incrível que pareça, a tragédia de Brumadinho e Mariana possuíam laudos que atestavam sua segurança. Então, infelizmente, a CSN me chegar aqui e falar que o laudo de monitoramento do ar de Volta Redonda é bom. Ou ele é moderado. Infelizmente, como cidadão de Volta Redonda, eu não acredito. Eu não acredito porque tem uma fala atribuída ao antigo imperador Júlio César em qual ele afirmava o seguinte, a mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Isso eu digo que não basta a CSN dizer que tem laudos que atestam a sua segurança com relação à saúde da nossa população se na prática e no dia a dia nós vemos que a nossa população sofre. Sofre em meio a uma poluição visual, em meio a uma poluição do ar e em meio a uma poluição hídrica. A nossa representante do INEA diz que o tratamento dos afluentes da CSN muito melhorou. Mas eu aponto algo aqui para a senhora, dona Deise, de que em Volta Redonda não tem nenhum tipo de monitoramento desse material particular que é carregado ao leito do Rio Paraíba do Sul pelas galerias de águas fluviais da cidade. É muito fácil nós afirmarmos que os afluentes estão sob o controle dentro de uma área restrita, que é a área industrial da CSN. Mas todo o material que ela joga dentro da nossa cidade, dentro da cidade de Barra Mansa, dentro da cidade de Barra do Peraí, esse material vai ter controle nenhum para o leito do Rio Paraíba do Sul, contaminando não só a nossa população da nossa região, mas também de outros estados. Outro ponto que eu coloco aqui, que é a indignação da população de Volta Redonda. É que é muito injusto, aqui eu levo e desço essa crítica ao Judiciário, aos nossos representantes nas Casas Legislativas. A nossa Constituição, no seu artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei. Porém, o cidadão comum, ele não é tratado em pé de igualdade e faça um acesse em. O cidadão comum, qualquer ato que ele cometer contra o meio ambiente, ele sofre a finalidade dura da lei de forma imediata, pois a CSN não sofre. Essa é a indignação da população de Volta Redonda, que muitas vezes é cerceada na sua fala. Porque, infelizmente, no nosso país, a CSN, as autoridades, tem fé pública na sua palavra. E, infelizmente, na maioria das vezes, o cidadão comum não tem. Então, deputado Jari, agradeço hoje essa oportunidade de, como representante da população de Volta Redonda, em meio à federação das associações, poder estar aqui, dizendo que nós não estamos satisfeitos e que nós estamos cansados de sermos enganados. Porque há um dito popular que diz, como é que eu vou me assegurar de qualquer coisa a partir do momento que eu coloco na mão da raposa a chave dos cuidados de um galinheiro? É isso que nós temos em Volta Redonda. Como que eu vou acreditar nos laudos da CSN? Se é ela que é a poluidora, se é ela que tem que ter os controles de monitoramento, se é ela que manda para o INEA os laudos de monitoramento do ar de Volta Redonda. Infelizmente, o senhor Aldo, o senhor leva essa resposta para a CSN, que nós, como moradores, como cidadãos de Volta Redonda, infelizmente, não acreditamos naquilo que aqui foi falado. E agradeço aqui esse momento de fala. Obrigado, doutor Leandro. Bem, quem responde o doutor Leandro? Bem. Doutor Leandro, nós temos sim o monitoramento do sentimento à montante e às usantes das emissões da CSN. Essa é uma condicionante. Então, estamos também preocupados em fazer esse monitoramento para ver se realmente tem algum impacto nas águas do Rio Paraíba do Sul. Eu posso depois também compartilhar os dados desse monitoramento, mas ele existe. Nós não estamos só preocupados com o efluente dentro da planta, mas também no Rio Paraíba do Sul. Um outro ponto, e aí eu respondendo, né? Nós estamos fazendo o controle através das fiscalizações, almovamos quando necessário. Existe, de fato, um TAC com o prazo de cumprimento e de solicitações e melhorias na planta. Algumas ações, elas não são de impacto imediato, né? Vamos ter um prazo para isso. E o INEA vai fazer o acompanhamento, vai estar aqui sempre que solicitar, vai responder. Nós não respondemos alguns ofícios em tempo aberto, mas estamos, claro, respondendo àqueles que nos perguntaram e as informações que são disponíveis, né? De modo transparente, inclusive, nos nossos processos aí sobre o TAC e os monitoramentos que são feitos. É, dona Dias, me permite ver, deputado Jari. Só a última colocação. Infelizmente, nós não acreditamos nos resultados, porque até a presente data, a CSN mata seus funcionários por exposição a gases nocivos dentro da planta da CSN. O último acidente da CSN fatal foi no dia 12 de setembro. Então, isso reforça a falta de compromisso que a presidente Vargas, que a CSN, tem com o município de Volta Redonda e com seus trabalhadores. Por esse motivo, o descrédito do cidadão, face a todos os laudos, face a tudo que é apresentado. É aquilo que foi dito com relação àquela frase que eu disse do Imperador. Não basta, por meio de papel, mostrar para a população de Volta Redonda que a empresa é séria, se nas suas atitudes ela mostra totalmente descompromissada com a saúde da população de Volta Redonda e com seus trabalhadores. Obrigado, Dr. Bernardo. Antes de passar a população, pode pedir a palavra? Pode. Com muito respeito ao senhor. Eu sei que vocês estão aqui para fazer a sua catarse com relação à CSN. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo, as pessoas estão indo embora diante de um cansaço. Não é do cansaço da audiência. É porque a gente quer solução. A gente quer que seja questionada a órgão ambiental e a própria CSN as soluções decorrentes dos problemas causados pela CSN. Eu falei com o doutor Aldo, antes de começar essa audiência, o deputado Jair, que é uma sacanagem fazer isso com ele. Eu vou aliviar contigo porque você, diferente do seu diretor, do seu presidente, do seu vice-presidente, está sendo o homem que está aqui e ser o ouvido da companhia para essa gente toda e para a Assembleia Legislativa. Mas, na verdade, é que essa diretoria é vagabunda, canalha de não mandar ninguém aqui. Mais do que isso que ele está dizendo. Chega a ser uma piada, uma galhosa com a gente com o agroambiental dele. Dizer que está investindo 770 milhões de reais, sei lá com o quê, porque o que eu vi foi uma apresentação, porra, de tambinha e do óbvio, que é uma equitação do parte de matéria-prima e isso é exigência em qualquer filosofia do mundo. Agora, o que verdadeiramente importa não estava na apresentação dele. A gente questionou ao Fio, do INEA, do presidente do INEA, do cumprimento do TAC. Isso tem que ser debatido aqui, porra. Não é possível que a gente fique falando dos problemas que todo mundo sabe e não da solução. Deputado Jair, a resposta do INEA, e eu respeito muito o INEA, mesmo. O senhor é meu amigo, o Thiago é meu amigo, querida também. Não há certidão ambiental de cumprimento de condicionantes das licenças e autorizações ambientais concedidos para a Companhia Siderúdica Nacional e mentiras no âmbito do TAC. Sabe por quê? Porque ela realmente não cumpriu pera nenhuma. É isso que a gente tem que falar aqui. Geralmente, com um cara acordado é apaziguador. Mas diante do negócio não dá pra ser. A gente não está tratando de algo novo. A gente está no terceiro TAC. Aí a gente foi pegar aqui agora o que foi cumprido no TAC. O que foi cumprido no TAC? Apagou uma multinha e tal. Mas vamos ver o que foi cumprido de fato. As violações dos padrões de emissão de poluentes atmosféricos nas viações do INEA e do TAC. Alguma coisa cumprida? Não. Readequação da rede de monitoramento da qualidade do árbitro da usina. Isso inédito foi. Violação dos relatórios de acompanhamento dos influentes. Ou seja, o monitoramento que vocês fazem é violado. Não foi cumprido. Adequar os influentes líquidos lançados nos pontos tais, 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 tais. Não cumprido. Instalar o equipamento de medição automática de PH, continuidade, temperatura, não cumprido. Então, por que adianta monitorar se o estado não fica? O que o INEA pede. Pilha de calcário e tal, cumprido. Disposição de um corte de diferentes especificações, cumprido. Reincidência da violação da variável circulação dos concorrentes de saída do fluente, cumprido. Reincidência de violação dos parâmetros monitorados que propõem água, dentre eles harmônia e cianeto, o que torna o reaproveitamento deste fluente como água de reuso inadequada, não cumprido. Aí, vamos com simplicidade ao que foi efetivamente cumprido. Páquio na extrafábrica de blocos desativados, só que é bobagem também. Aí, cumprindo o que importa, que a disposição inadequada de esfora de alto forno em áreas proibidas de drenagem e fiso penetrizado, a CSN apresentou plano. O restante não cumpriu. O carregamento, tal, foi aquilo que ele colocou com relação à meditação e à água, e polígono naquela montanha de matéria fria. Identificado os pontos de emissão atmosférica sem sistema de controle ambiental no processo de metalurgia do ar. Não cumprido. Nem o diagnóstico foi feito. Há 60... Há um ano, de fim, dá o plano do TAC, o deputado Jair. E não fez o estudo. Estou convidando uma só o estudo disso. Atendimento aos padrões estabelecido na resolução CONAMA 436 de 2011. Não cumprido. Ineficiência do sistema de captação com perda de material particular significativa no início e principalmente no final da máquina de SIMPER. Não cumprido. Que é o que interessa aqui. Bom, e por aí vai. Aí, o que que ela cumpriu? Obstruiu as canaletas de água fluvial. Apresentou o plano de adequação das áreas que nós vamos atender as NBRs aqui. Mas não implementou o plano. Só apresentou para o INER. De novo. Não cumprimento do item 15 do TAC 3 de 2016, que é justamente o esgotamento sanitário. Apresentou o plano. Não efetivou o plano. Outra. Apresentou o inventário de todos os sistemas de contenção de produtos químicos da unidade. Mas não adequou. Não implementou. Apresentou o estudo de readequação do sistema de nebulização. Mas não implementou. Então, aqui, a gente tem que perguntar para quem tem poder decisório. que não é o seu alto, com todo respeito. O senhor está defendendo sua empresa, seu trabalho, ele é respeito por isso. Eu, sinceramente, queria estar sugerindo isso, deputado Jardim. Eu não quero deixar o Metalúrgico sem emprego. Eu não sou ecochato. Eu não sou um cara radical. Longe de mim sempre. Agora. Agora. Eu quero só saber do INER. se vocês realmente acham que vai cumprir com o TAC até setembro de 2023 ou está na hora de fazer alguma coisa diante do não cumprimento. Deise, por favor, deputado Jorge Felipe, desde o questionamento, dá uma resposta, por favor. Doutor Jorge Felipe, nós do INEA temos autos emitidos, autos de constatação por violações pontuais. Eu acho que o senhor deve ter visto isso dentro do relatório. Foram feitos, sim, estudos, analisados esses estudos. Existem itens com cumprimento. O senhor fez uma leitura rápida desse quadro, mas existem itens com cumprimento e itens que ainda estão com prazo de cumprimento. E nós estamos acompanhando para que, de fato, a CSN faça o cumprimento desses itens. E aonde for necessário, haja correção com o agréscimo de outras ações para que haja melhoria efetiva da qualidade ambiental aqui. Podemos fazer, então, um compromisso? Se eu não cumprir até setembro de 2024, vocês vão fechar a CSN ou vão fazer o novo TAC? O nosso compromisso é que, até setembro de 2024, a gente observe melhorias na qualidade ambiental aqui de Volta Redonda. Então, vai assinar um novo TAC, porque eles não vão cumprir. O senhor está me dizendo que eles não vão cumprir. Eu tenho absoluta certeza. Era isso, presidente. Obrigado. Tendo continuidade, vou passar a palavra ao representante da Associação Comercial Industrial do de Volta Redonda. Márcio Lins. Liga, por favor. Está dando para ouvir aí? Bom, boa noite. Primeiro, agradecendo, louvando e parabenizando tantos que já falaram aqui, mas principalmente a iniciativa do Legislativo Estadual e Municipal estar aqui todos debatendo esse tema que é antigo e bastante polêmico. E, se fosse quase, já estava resolvido. E o que eu pude constatar aqui, e não vou aqui ficar repetindo coisas que já foram ditas aqui, muito bem-vindos por alguns dos meus antecessores, até com respeito ao tempo, três pontos principais. Eu sou professor universitário de longa data aqui na cidade e pertenci aos quadros da CSN durante 40 anos. Tive posição de diretoria na CSN, no cargo. Militei ao lado dos colegas que estão aqui, excelentes técnicos, pessoas sérias, pessoas que se dedicam aos quadros. A CSN tem um corpo técnico fantástico. e uma das coisas que a gente constata dentro do rigor científico é que não existe realmente ainda um comitê de assessoria técnica que possa realmente trazer, traduzir esse problema de uma forma mais clara para a população. Fala-se aqui do pó preto, fala-se das partículas inaláveis, partículas respiráveis, que são aquelas 2,5 microns, 10 microns. Esse problema do particular, ele tem um rigor técnico que precisa ser entendido. São diferentes as partículas que efetivamente vêm para dentro do corpo humano e fazem, podem ter um potencial de dano da saúde. O pó preto, que é o pó que se decanta ao longo da cidade. E desses pontos, como eu fui durante muito tempo também de um controle de qualidade, eu vejo algumas coisas que estão falhando, que eu acho que o legislativo, todos que se preocupam, inclusive o executivo, porque um decreto ele é um modo, ele é exigido pelo Poder Executivo, precisa ser cruzada em cima disso. Primeiro, eu, como profissional de qualidade, eu não gosto de ver a CSM vindo apresentar os gráficos que ela apresentou ali, aqueles gráficos, da incidência das medidas das estações de monitoramento. As estações de monitoramento e estados de intercentração também, o INEI, o órgão fiscalizador, quem fiscaliza que tem a obrigação de apresentar isso para nós, nós, a população, eles estão a nosso serviço. E nesse caso a CSM presta contas para o INEI, quem tem que fazer essa apresentação para a população é o INEI, é o órgão fiscalizador. ele atesta que isso está correto, eu vejo, eu não sou advogado, muitos aqui são, mas fazer a empresa vir aqui e produzir provas contra si, o que é isso? Nós achamos que isso vai acontecer efetivamente, a empresa vai apresentar os dados que estão ali, diz que está cumprindo a legislação. se ela efetivamente está, mas tem um problema de legislação que a gente precisa corrigir. A legislação está incorreta, o público está insatisfeito. Então, o efeito desejado que é o conforto e a saúde da nossa população não está sendo atingido, dentro de uma situação em que a empresa mostra que está atendendo os parâmetros da legislação, então, ou a legislação está errada ou então a fiscalização está errada. Ou seja, a cadeia de produção da fiscalização, que é tomar as medidas, interpretar os dados e passar os dados para frente, e isso é uma cadeia produtiva do dado que vai efetivamente aferir se os padrões, se a legislação está sendo cumprida. Então, isso, deputado, e demais autoridades, acho que cabe aqui, há um hiato que precisa ser coberto. Eu, como me vivo numa universidade federal, trabalho também numa universidade particular, ambas têm, uma tem pós-graduação de engenharia ambiental, outra tem o curso de engenharia ambiental, antes de todas essas entidades, essas escolas, elas podem se incorporar dentro do esforço, de trazer mais rigor científico e mais clareza dos dados que a gente está interpretando. Senão, nós vamos continuar aqui, todo mundo brigando, falando, todo mundo tem razão e, no fim, nós não temos os passos e dados para efetivamente botar o dedo em cima da ferida e identificar o que pode ser feito, o que está dentro, realmente, do cumprimento. Quando a CSM cumpre 83%, 85% do TAC não cumpre totalmente, faz o esforço, muitas coisas não conseguem ser cumpridas, apesar do esforço feito pelo quadro técnico da companhia, às vezes é um contrato que não consegue ser cumprido a tempo, às vezes é uma empresa que abandona o serviço, por conta de não ser capaz de realizar. Todos, muitos aqui, eu queria citar também, o nosso colega falou uma coisa muito boa nesse sentido, que, realmente, o órgão fiscalizador tem que assumir isso. E eu não sei se a solução seria fazer um convênio com o município, com o órgão do estado, para a gente aproximar mais essa fiscalização, já que é um problema que não está atendendo a necessidade da população, então, talvez, a fiscalização do órgão, por instante, não seja adequado. Então, vamos ajudar a colocar mais recursos e estar junto aqui na cidade, trabalhando, fazendo com que esse problema realmente está, vamos dizer, mais racionalidade do estado. Porque, normalmente, fica aqui, às vezes as pessoas estão gritando da idoneidade da companhia, e pedindo sanções, e sanções e sugerindo sanções, quando, na verdade, a gente não sabe se está sendo cumprido realmente a legislação, e aí, de repente, os próprios proponentes de sanções seriam vulneráveis a uma ação contrária. Nesse sentido, eu queria nos colocar à disposição, tanto como a associação comercial, como das entidades acadêmicas, para militar junto, trabalhar junto com vocês, no sentido da gente conseguir fazer com que esse problema tenha uma nova abordagem, tenha uma abordagem mais racional, e a gente consiga chegar a um acordo com o fim da nossa população ser beneficiada. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vamos abrir agora para a população fazer uso da palavra. Convido o senhor Tarsísio para poder fazer uso da palavra. Bom, primeiramente, um abraço. Boa noite a todos, presidente mesmo. Falar em dois minutos diante desse tapa na cara que nós acabamos de levar aqui é complicado. Primeiramente, o segundo. O descumprimento está aí. O descumprimento não está a partir do primeiro, como está aí. O descumprimento está desde 1993. A CCN foi privatizada em 1993. O editor de privatização impôs ao acionista da CCN. O debatimento não tem a empresa para eliminar isso em 1990. Nós estamos em 2023. Aí nós vamos esperar 2024 Para que a CSM cumpra O que está no edital de privatização Tem que ser multada Tem que ser penalizada O Benjamin tem que ser criminalizado Porque ele está fazendo estrago na cidade de volta redonda Está tirando lucro da riqueza para o bolso dele E nós aqui estamos pagando preço muito alto Para ter que subter uma política responsável de combate da CSM Com certeza você não mora aqui em volta redonda Com certeza Chegar aqui e dizer que a qualidade do ar é boa e moderada É achar que todo mundo é espalhado Vocês tem que ter respeito para a quantidade de volta redonda A CSM tem que ter respeito para a quantidade de volta redonda Então quero dizer o seguinte Nós temos que propor aqui medidas que atingem o bolso da CSM Financiamento no BITS corta Financiamento na Caixa Econômica é corta Financiamento no Brasil corta Esse negócio da CSM de monitorar a qualidade do ar Eu posso ir processado em 1995 pelo gerente do investimento da CSM Porque eu disse o seguinte Como é que pode uma empresa que poluiu? Monitorar a qualidade do ar Aí ele não gostou Disse o seguinte processado Então como sugestão aqui presidente São essas sugestões Em relação ao financiamento E criar um comitê Para que nós possamos acompanhar um comitê Eu não confio no INEA Eu não confio na CSM Eu confio nos parlamentares que estão aqui Obrigado Criar um comitê Com essas organizações aqui para poder acompanhar e visualizar a CSM Obrigado Obrigado Convido agora O Eric para poder fazer uso da palavra E peço que possa ser o mais neto possível Para estarmos forçando deliberar aqui Algumas questões No encerramento da NASA No encerramento da audiência Boa noite a todos Sou funcionário público aposentado O que a população É o seguinte É o preço Que nós estamos pagando Pela privatização É o preço Que nós estamos pagando Porque a CSM Foi privatizada E a covardia começou ali O golpe que foi dado Na classe trabalhadora Na população de Volta Redonda Tirando nossas terras Fechando nossos clubes Eu fico triste agora Quando eu passo ali O regresso trabalhador Vejo aquilo lá abandonado Os clubes no Aramba fechados E isso é o que a CSM Vem fazendo com a classe trabalhadora Proibindo nossos filhos Nossos netos Nossa família ter um lazer E agora estão proibindo a gente de respirar Não querem que a gente seja um oxigênio puro Muito também me deixa sentido A prefeitura municipal de Volta Redonda Não tem aqui um representante Da Secretaria de Saúde Não tem representante No meio ambiente Jaria está de parabéns Grande deputado de Jaria Mas nós temos um outro deputado Aqui pelo neoportismo Ele foi eleito De Volta Redonda Foi secretário Da ESMAC Agora virou deputado Esquece que a população De Volta Redonda Nem aqui aparece Outra questão É o que a CSM O senhor falou O senhor está de parabéns Por estar aqui representando A sua empresa A gente não está aqui Ninguém tem aqui que culpar o senhor Penalizar o senhor Isso é apenas um funcionário Mas a CSM Estou falando que a CSM Pegou 10 mil Muda Muda Eu vou dar uma sugestão Para o senhor também Aquela área Que está ali No Niterói Ali Entre a barreira grávida Por favor Pegue aquela área Faz um plantio de água Naquilo tudo ali Faz um parque Naquilo ali Para que ajude O meio ambiente Nosso presidente Lula Esteve lá no G20 E Diego Lula Levantou muito bem A questão ambiental Do nosso país Do nosso planeta Terra Estamos no aquecimento global Olha o calor Que nós estamos passando E a CSM Também é responsável Por esse aquecimento global Pelos O povo é responsável O Brasil está sendo responsável Pelo desmatamento Da mata tântica Do Amazonas E a CSM Eu digo responsável Pelo aquecimento global Pela poluição Infelizmente É o que nós estamos passando Muito obrigado Valeu Jair Parabéns E a todos Que estão aqui na mesa Então parabéns A gente Convido a senhora Rossimere Para poder fazer o uso Da palavra Boa noite Senhoras e senhores Boa noite Deputado Jari Boa noite Deputado Jorge Boa noite Doutora Carolina Carolina Pazuzzi Nossa presidente Da nossa OMEI Eu estou indignada Com o absurdo Que está Essa poluição Na cidade Precisa de fato Tomar uma providência Agradeço vocês Deputados Que estão nos representando E estão buscando isso Junto com a população Acho assim De grande valia O que o padre O que a doutora Falou Com relação ao levantamento Da saúde pública Em volta redonda Para a gente ver Até onde isso está atingindo Porque tem muita gente morrendo Ninguém nem toma conhecimento Com relação a isso O problema respiratório Que tem crescido muito A gente que tem criança Tem idoso Na família Sabemos O impacto Que isso está causando Ao gerente da CSN Eu parabenizo você Pela coragem De estar aqui Porque você está aqui Fazendo a sua função Sabemos que a CSN É uma empresa Importante Para a volta redonda Mas não dá Para fingir Que Não vão olhar Para o que está acontecendo Então É necessário Que vocês Deputados Que nos representam Que nós elegemos Façam alguma coisa E que isso aqui Não fique só Na conversa A gente precisa de ação O TAC É um absurdo Dizer que a CSN Recebeu três TAC E não cumpriu com ele Porque quem sabe Que tem um termo De ação De conduta Sabe que é inaceitável Ter uma CSN Não cumprir desse TAC Porque se isso é Numa empresa A empresa fecha E com a CSN Isso não está acontecendo nada E vem se dizendo Que não sabe Quando isso Vai acontecer Ou que talvez Não vai acontecer Essa é a minha sala Entendeu? Obrigada Obrigado Obrigado Convido o senhor Antônio João Para poder fazer O último da palavra Boa noite Meu nome é Antônio João Coronel informado do exército Pastor evangélico Advogado criminal Então Boa noite a todos Vou ser rápido Vou tentar falar rápido Porque tem muitas coisas Que eu tinha colocado Então A CSN Até inauguraram outro forno Em 1976 A grande preocupação De poluição da cidade Era o cimento Da fábrica A Tupi Que afetava Principalmente Que devia Ponte Alta E com o povo E Alerta aos vereadores A esta semana Foi assinado Um convênio Pelo poder executivo Que não vemos aqui Nenhum representante Do poder executivo Para voltar a funcionar A fábrica A Tupi E volta E redondo Então Alerta aos vereadores Muito bem O Alta Boa 3 Foi reformado Em 85 E aí Começou A grande Problema De aumento Da poluição Porque A produção De puta Duplicou E Passou a produzir 14 mil Toneladas De curta Centro de 10 mil É produzido Pelo Alco-Corno 3 E Em 84 Ano antes Realmente Aquela geringonça Que ele mostrou ali Com o mercado Várias coisas Chamam-se Um catalisador Eletroxátero Para retirar Partículas do ar Até 84 A CCM Instalou 3 Achando Que ia resolver O problema Só que em 85 Já duplicou A produção Então Não Resolve O problema Em 91 Para fazer Um trabalho De escola Do meu filho Que ele precisava Mostrar uma experiência Na feira de ciência Eu barri O meu quintal E Peguei Um imã Grande Que passei Naquele ponte De poeira Mais de 90% Ficou Cruzado no imã O resto é CO2 E CO2 É carbono Não queimado Que responde A advogada Que incluiriu A Secretaria De Saúde As autoridades Médicas Têm dados Que Além da Eu vou pedir Que as correntes Vem mais 8 mil pessoas Exato Que eu vou Venir Na Caia Esqueci Mais de 60% Desculpe Que minha voz Erra Mais de 60% Dos problemas Respiratórios São derivados Da poluição Do ar É disso Que nós estamos Falando aqui Senhor Olha Por favor Concluir por favor Concluir por favor Posso usar Mais um minuto Em 2017 Magicamente A PSN Saiu Da lista Do IPEA De monitoramento Em 2023 Foi Detenido Agora Uma outra Reforma Do Alto Formo 3 Que Procrastinada Porque o Saque É de 2012 Seis anos Para ter cumprido Em 2024 Foi Procrastinada Essa reforma Que já se fez Em 2019 E em 2023 Foram destinados 250 milhões Só para a reforma Do alto Forno 3 E que está previsto Tem que Considerar como crime Ambiental Então se eu corto Uma árvore É 8 anos De prisão Se o gerente O diretor Obrigado Que era Que era depósito De escória Que é ao lado Do depósito De escória Inclusive Que tem filha De mais de 50 metros De altura Do lado Do rio Paraíba Que corre o risco De desabamento E de poluição Do nosso manancial E não terminou Não concluiu Por falta de recursos Eu acho que assim Destinar recursos Para o estudo Aprofundado Da Fiocruz Sobre a poluição E a saúde De volta redonda Seria importante A CCN Que não se preocupa Nem um pouco Com seus trabalhadores Eu acho que foi citado Aqui hoje Em setembro Morreu Um trabalhador Só esse ano Foram 3 trabalhadores Mortos dentro da usina É uma total falta De descaso Com a população E com seus trabalhadores Além disso Perguntar para o INEA Quais as medidas Compensatórias Do último TAC De 2018 Que não foram cumpridas Quais especificamente As medidas compensatórias Que ainda não foram cumpridas Era só isso Bem breve Obrigado Pessoal Nós estamos Partindo para a deliberação Encerramento Da audiência Pública Eu quero aqui Não posso deixar De agradecer O presidente Da Câmara De Vereadores Paulo Conrado Por ter dado A oportunidade Toda a estrutura Para que o nosso Cudesto Estar realizando Aqui Essa audiência Pública E peço aqui O vereador A honra Vereador De onde Transmita Ao presidente Paulo Conrado Muito obrigado E Dê o meu abraço Aos colegas A voz excelente Para habilitar Pelo evento Esse é o Dos fatos Mas eu já participei De audiência Pública Nesta casa Do povo Há mais de cinco Audiências Públicas Falando de Meio ambiente E da poluição Da poluição Da TSE E até hoje Não se resolver O desafio De acabar Com a poluição Da TSE Nós temos que Descobrir Um fato Para nós Punirmos O INEA Como responsável Dessa situação Da poluição Porque ele É o órgão Fiscalizador Que deixa Acontecer A TSE Fazer Esse desmando Descumprindo A lei E falando Também Do Da burocratização Dos parlamentares Executivos Municipais Estaduais E federais Que também Não fiscalizam Então Eu coloco aqui Parabéns A todos Que aqui Estão Mas eu quero Dizer também Cadê Os vereadores 21 Vereadores Que pedem Voto Ao povo De volta Redonda Dizendo Que é Representante Do povo E não Está aqui Nessa audiência Aonde Eles Dizem Que representam Direitos Do povo Essa é a Questão Que nós Não aceitamos Mais Esse desmando De todo Legislativo Tanto estadual Municipal E federal Obrigado Chegando Ao final Da audiência Pública Deputado Só um Por favor Vereadores Tem dois Aqui Falou Cadê Os 21 Só para te ajudar Tem dois Aqui Ainda O vereador Rodrigo Estava presente Recebou um Telefonema Que precisou Se acertar Tem algumas Propostas Aqui Onde Cumprimento Imediato A aplicação Do decreto Sugerido Pela Carolina Continuos O questionamento A Secretaria De Saúde Sobre O acompanhamento De questões Relacionadas A poluição As medidas Efetivas Por que Não Compensarão A cidade A reabertura Do patrimônio De fechados Em benefício Da população Pessoal Eu Iniciei A minha Fala Sou nascida E criada Em Valdezona Amo a sociedade Tive a honra E a oportunidade Estar me levando Aqui Por três mandatos E Sempre pensando Em defender E fazer política Defender Do interesse coletivo E o bem comum Hoje eu tenho a honra E a oportunidade De poder estar aqui Lutando E defender Do direito Da população O lado que escolhi Na política É o lado De ser a voz Do povo De lutar Para o povo Eu vou propor aqui Mas Dependemos Da aprovação Da LERJ E eu vou Ter um diálogo Com o presidente Rodrigo Bacelar A quem aqui Eu quero agradecer Por poder Disponibilizar Toda estrutura Para se pudéssemos Estar realizando Aqui na Casa do Povo Na Clube de Vereadores Volta Redonda A Cidade A Antigência Pública Onde eu quero agradecer Os servidores Funcionários da LERJ Toda a nossa equipe Que proporcionou Esse momento Mas Eu vou propor na LERJ Eu vou conversar Com o presidente Rodrigo Bacelar Tenho certeza Que com a sensibilidade dele Ele vai acatar O nosso pedido Nós vamos Na LERJ Abrir Uma CPI Da poluição Provocada pela CCI Na cidade Eu disse e digo A Cidade É muito importante Para a cidade No que tange A empregabilidade Mas ela não pode Pensar só no lucro Ela precisa Pensar na nossa partida E fazer por onde Nós possamos Lutar em defesa Da saúde Da população E do dano Ao meio ambiente Provocado pela produção Então Eu acho que Essa ideia Tomar o presidente Ele Nos ajude Da gente poder Realizar a CPI Para poder Acompanhar de perto E fazer Porque a conta A certeza E com todo respeito A ideia A nossa vice-presidente CSM TAC em 2010 Prorrogou E não cumpriu TAC em 2018 16 Prorrogou E não cumpriu TAC em 2018 Vai descer agora A ano que vem E não cumpriu nada Então Vocês Gineg Tem a função De fiscalizar Não estão fazendo Isso na íntegra Então Nós vamos Acompanhar de perto Para saber O que está acontecendo Vocês concordam Com essa deliberação? Deputado Jorge Felipe Presidente Senhoras do Meio Ambiente Jorge Por favor E já quero Iniciar daqui A poder contar Com o presidente Senhoras do Meio Ambiente Deputado Jorge Felipe Tenho certeza Que ele também Vai abraçar Essa causa Em nome da população E nós vamos Tocar essa CPI Com certeza Para que possamos Juntos Querer o melhor Para a nossa cidade Do ponto redor Jorge Felipe Deputado Jorge Felipe Por favor Vamos esperar um pouquinho Antes de encerrar Deputado Jorge Felipe Vai subir aqui Oi Como uma fala rápida Eu gostaria de pontuar Que concordo Com os deputados E com todos Que colocaram aqui Que a gente tem que investir Na cidade de Volta Redonda Todas as multas E ações que foram Que foram feitas Por essa forma Mas de honra Mas de honra Você também O senhor O senhor Jorge Felipe Estava graduando Da TV Alerta Meu amigo Deputado Jorge Felipe Essa ideia Que nós Ponderamos aqui De avião A CPI Eu quero Te pedir a retileza Desde já Para que você Nos ajude Em nome da população De Volta Redonda Você é uma pessoa Muito comprometida Com os meus clientes Ficou E está sensibilizada Com a situação Que está acontecendo Na cidade de Volta Redonda Você aceita A tocar comigo Essa CPI Deputado Jair Eu acho que é a única solução Para a gente resolver Esse problema Não adianta mais TAC Veja Pagar a multa Por descumprimento Do TAC Dois milhões Cumprir o TAC Um bilhão Qualquer Diretor Que se veja Nessa decisão Sem Ser responsabilizado Criminal Incivelmente Pelos danos Ocorridos Vai tomar a decisão Do que? Não pagar um bilhão Vai pagar muito Por isso que eu tenho certeza Que o caminho É a gente abrir Uma CPI Sobre a CSN Para criminalizar Diretoria Que o borde Da CSN Criminal Incivelmente Pelo ocorrido Aqui O senhor está de parabéns O senhor está do Jair Conta com o Jair Conta com o meu voto Obrigado Obrigado Deputado Jorge Felipe Mais uma vez Por ter Sensibilidade De entender A importância Da gente Lutar pela população Valdezonda E tentar Resolver Essa questão Da produção Que atinge Muito A nossa cidade Reafirmo A CSN É muito importante Para a cidade Valdezonda No que presta A empregabilidade Não tem a dúvida Mas ela precisa De fazer A contrapartida E poder ajudar A população A estimular Mais qualidades Então Jorge Eu Semana que vem Nós vamos conversar Com o presidente O Tio Barcelar A quem mais uma vez Eu quero aqui Agradecer E tenho certeza Que ele Também Tem acessibilidade E vai Junto com a gente Terminando que nós possamos Estar lá Você tem Na leste Muito obrigado A todos vocês E até breve Um abraço Valeu Obrigado